Aberta a sétima reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a lesbofobia e o lesbocídio no Estado, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da correspondência. Oficio do Ministério Público de Minas Gerais, publicado no Diário do Legislativo, em 27 de março de 2024, prestando informações relativas aos requerimentos de número 5.602, de 2024. Passa-se a primeira fase da terceira fase da reunião, que compreende a audiência pública. Mas, antes, passa a terceira ordem, a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos de deputados. Requerimento, ainda sem número, das deputadas Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves e Ricardo Campos, requer seja realizada uma audiência pública para debater as condições de vida digna e garantia do direito básico do acesso à água das populações urbanas e rurais e possíveis impactos negativos decorrentes dos efeitos de políticas de outorga do direito de uso dos recursos hídricos e de agricultura irrigada sustentável, notadamente diante do Projeto de Lei 754, de 2015. Requerimento número 8.629, de 2024, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, que seja formulado o voto de congratulações a macota aqui em Zandembo, pela importância de sua atuação na luta pelo direito da comunidade LGBTQIAPN+, e do povo negro. Requerimento de comissão número 8.721, de 2024, requer seja convidado o senhor Vinícius Sampaio da Costa, delegado-geral de Polícia Civil, para ser ouvido e prestar esclarecimentos, junto a essa comissão, sobre os motivos que fundamentam a decisão de modificação das titularidades das unidades policiais dessa regional, conforme portaria número 7, 2024, da primeira Delegacia Regional de Polícia Civil, em governador Valadares. Autoria coletiva dos deputados Betão, André de Jesus, Beatriz Serqueira, Célinho Citrossel, Cristiano Civeira, doutor Jean Freire, Leleco Pimentel, Leninha, Macaé Varisto, Ricardo Campos e professor Cleiton. Os deputados favoráveis permanezam como estão. Aprovado, então, os requerimentos. Passo, então, à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Boa tarde, companheiras. Que bom estarmos aqui. Faltou um requerimento? Então está. Requerimento número 8.725. Requer seja realizada a audiência pública para debater os altos índices de violência sofrida por atingidos e atingidas por empreendimentos de mineração no Estado de Minas Gerais. Autoria do deputado Leleco Pimentel. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Então vamos lá, gente, para a nossa audiência pública. Boa tarde. Muito bom estar com vocês aqui. Queria convidar para integrar a nossa mesa física, que fica aqui em cima, mas que se estenderá nas primeiras fileiras, também enquanto mesa dessa comissão, uma vez que temos muitas convidadas, a senhora Cíntia Mara Batista de Araújo, superintendente de Políticas Temáticas Transversais da CEDESI, representando a Elisabeth Juca, Melo de Comédia, secretária de Estado de Desenvolvimento Social. Queria também convidar o major Jane de Oliveira Barreto Calisto, chefe da Sessão de Direitos Humanos e Prevenção à Violência Doméstica da Diretoria de Operações da Polícia Militar. convidar também para a mesa a senhora Joseli Rosa, fundadora do coletivo Brejo das Sapas e articuladora política do movimento LGBTQIA+. Convidar também Gabi Almeida Moreira Lamounier, representante do ACA Azul, Centro de Convivência LGBT online. Convidar aqui a Emília Viriato Paulino, membro da Comissão Estadual de Diversidade Sexual e Gênero do AOAB. Convidar a Liliane Cristina, psicóloga e vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia da 4ª Região, representando Suelen Ananda Fraga. Você sabe quem está remoto, quem está presencial? Convidar a Marcele Fronseca, coordenadora da Sudeste da Articulação Brasileira de Lésbicas e membro do Levante Nacional contra o Lesbocídio. Convidar agora, já para se sentar aqui na primeira fileira, senhora Danube Helena Soares Quadros, delegada-chefe da Divisão Especializada em Atendimento à Mulher, ao Idoso e à Pessoa com Deficiência e Vítimas de Intolerância. Convidar Abigail Catarino, inspetora da Inspetoria de Ações Preventivas da Guarda Civil Municipal, representando Júlio César Pereira de Freitas, comandante da Guarda Civil de Belo Horizonte. Por Zoom, nós convidamos Suane Felipe Soares, pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do projeto sobre lesbocídio no Brasil. Convidar Liliane Cristina Martins, já está aqui em cima. Joana Ziller, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, está com a gente virtualmente. Obrigada, bem-vinda. Patrícia de Souza Oliveira, psicóloga e militante pela população LGBT. Lara Souza e Souza, representante do Bloque Truque do Desejo. E Priscila Regina Souza Thomas, idealizadora do projeto Thomas Educação no Alto Veracruz. Bárbara Ruf, está bom, obrigada. Uai, gente, os convidadas vieram, que coisa boa. Que bom a gente poder construir uma audiência pública tão representativa. Prestigiar. Meu papel sumiu. Tinha anotado um tanto de coisa. Alguém levou meu papel? Aqui, achei. Está bom. Então, companheiras, queria só iniciar, agradecendo muito ao trabalho do Brejo das Sapas e da Joseli, que me introduziu ao conceito de lesbocídio. Nós, mulheres lésbicas, e aí considero que lésbicas somos muito diversas, muito diferentes, e temos desigualdades entre nós, nem todas nós compreendendo fenômenos de ódio, repulsa e discriminação contra a nossa existência, como lesbofobia, e, às vezes, não compreendemos o fenômeno do lesbocídio, que precisa, muitas vezes, ser nomeado para que não seja confundido com outros fenômenos que acontecem. A violência a qual mulheres são submetidas, a partir do ódio de pessoas, simplesmente pelo fato de amarem e se relacionarem com outras mulheres, é o que chamamos de lesbofobia, e o lesbocídio é a forma mais radical da sua expressão, que é o assassinato de companheiras lésbicas. Essa sessão aqui também está em memória de Pâmela, Mercedes e Andréa, companheiras argentinas brutalmente assassinadas por um ataque de coquetel molotov, um crime que chocou toda a América Latina e o mundo, e também em memória de Carol Campelo, companheira brasileira assassinada no Nordeste brasileiro, também de forma brutal, simplesmente pela sua condição de sexualidade, pela sua sexualidade. Então, em memória a elas e por justiça a elas, nós avançamos nesse debate. Agradecer a presença de todas as pessoas. Passo aqui à deputada Lohana para fazer suas considerações iniciais. Presidenta Bela, boa tarde. Boa tarde a toda essa mesa prestigiada de convidados. Boa tarde também aos convidados que estão nas primeiras fileiras. Boa tarde ao público que está aqui para poder participar dessa discussão tão importante. Eu queria começar, Bela, parabenizando o seu mandato na figura da Joseli, como você citou, e na sua pessoa por propor essa audiência tão importante aqui hoje. Para que a gente tenha a oportunidade de conversar sobre um tema que, como você tratou com muita seriedade no início, precisa ser nomeado e precisa ser identificado. Porque aquilo que a gente não aprende primeiro a nomear e não aprende depois a identificar deixa de existir, deixa de ser reconhecido. Então, a oportunidade de a gente estar aqui nessa audiência para poder falar desse assunto muito importante é uma oportunidade também de a gente se organizar num calendário, numa rede de luta, junto aos movimentos sociais que já fazem esse calendário, essa rede de luta e toda essa articulação que é tão importante, mas que, por muitos anos, anos esses antes de Minas Gerais ter o privilégio de ter a primeira parlamentar assumidamente lésbica ocupando uma cadeira aqui, talvez não tivesse o abraço e o braço forte que tem hoje com o seu mandato e que a gente está aqui para poder somar a essa força. Dizer também que, quando a gente está falando de lesbocídio, eu fiquei pensando muito, sabe, Bela, sobre como a gente está falando sobre mais uma camada da violência contra a mulher. E não é dizer que é mais uma camada da violência contra a mulher minimizando ou esquecendo as características específicas e os preconceitos e ódio específicos que mulheres lésbicas sofrem. É mais uma camada porque essas coisas se somam e se sobrepõem. Mas, conversando muito com várias pessoas que estavam me informando um pouco sobre o tema, inclusive a Patrícia, que é a minha assessora, está aqui e vai trazer um relato importante, já que, dentro do nosso mandato, é a pessoa que discute e trabalha essas pautas nos territórios. Ela me trouxe assim, Lohana, os dados que a gente tem são todos dados de institutos, são dados de universidades. E me lembrei muito de quando a deputada Duda Salabert fala para a gente que os dados de violência contra as pessoas trans são praticamente todos dados de universidades. E aí, como que a gente vai fazer política pública se o governo, se os órgãos governamentais sequer identificam com dados e com estatísticas que essas situações existem, são problemáticas e precisam ser combatidas? Tudo aquilo que a gente não identifica, que a gente não quantifica e que a gente não consegue planilhar, não tem como a gente fazer política pública para combater. Dá até a impressão que o que se quer no fim do dia é deixar correr solto, é não combater. Não é possível que isso seja verdade e, se for verdade, tem mandatos de luta aqui para poder combater tudo isso. Uma coisa que me fez confirmar, Bela, a impressão de que, no final das contas, o lesbocídio é mais uma expressão do ódio às mulheres é o fato de que é principalmente cometido por homens. E aí a gente está falando de pessoas que não têm vínculo conjugal com essas mulheres, porque se os casos de violência contra a mulher e se os feminicídios têm os homens como protagonistas dessas violências, a gente fala, bom, a maior parte da violência doméstica acontece dentro de casa, aumentou durante a pandemia porque as mulheres estavam aprisionadas junto aos seus agressores. A gente consegue ler isso de um milhão de formas que acaba casando e juntando para o resultado final. O resultado que é os homens violentam essas mulheres e, por isso, tem os casos de feminicídio. E quando a gente está falando do lesbocídio, se fosse o vínculo conjugal o grande risco, nós teríamos mulheres matando mulheres. Mas o que a gente tem objetivamente no fim do dia é que a maior parte dos casos de lesbocídio são cometidos por homens. Há uma questão muito séria e que precisa ser permanentemente discutida e que diz respeito às masculinidades, que diz respeito ao entendimento e ao respeito a mulher ser quem ela é e quem ela quiser e expressar o seu amor, a sua sexualidade, a sua forma de viver do jeito que bem lhe convém. Toda vez que a gente observa casos em que mulheres são mortas e violentadas por homens, e eu acho que nos casos das mulheres lésbicas isso grita para a gente, a gente consegue observar uma demonstração de incômodo muito grande com a mulher que não está ali a serviço daquele homem. Com a mulher que tem o seu corpo ali sem estar a serviço de ser apreciado por aquele homem, aquele corpo que não está ali a serviço de agradar aquele homem, de enfeitar o ambiente e o olhar daquele homem, de estar ali mesmo como um adorno dele. Tem muita coisa e tem muita camada nisso tudo e o que eu quero dizer aqui hoje, no final das contas, é que você coloca luz e coloca holofotes sobre um tema extremamente importante de ser discutido e de ser discutido como você propôs. com essa mesa que tem força de segurança, mas com essa mesa que também tem Secretaria de Desenvolvimento Social, com essa mesa que coloca a psicologia como protagonista dessa discussão, com essa mesa que coloca o movimento social para poder falar. Então, é uma discussão extremamente plural em que as pessoas têm que ser ouvidas e também têm que ser responsabilizadas nas suas medidas e com o poder público sendo muito mais cobrado a responsabilidade, porque é quem, no fim do dia, tem que combater esse tipo de situação, tem instrumento, tem dinheiro e teria que ter pessoal empenhado para poder combater esse tipo de situação. Então, Bela, conta com a gente nessa luta. A Patrícia está aqui e vai contar um pouco da vivência que ela viveu. Foi uma vivência horrorosa. Eu não vou falar o que foi, porque é você que vai falar. Foi uma vivência horrorosa. Ninguém deveria nunca viver o que ela viveu, mas, no fim do dia, eu tive muito orgulho dela, porque o que ela conseguiu fazer, por ser uma mulher ciente dos seus direitos, por ser uma ativista, por ter mais de 10 anos de militância, por ter uma história de muita luta, é para dizer para a gente que, infelizmente, se o crime acontece, se o absurdo acontece, se o preconceito acontece, se tudo isso que não deveria acontecer acontece, quando a gente está ciente dos nossos direitos, eu tomei birra dessa palavra, mas empoderada dos nossos direitos, e a gente consegue agir, a gente chega a resultados que são pedagógicos para todos aqueles que insistem no caminho do ódio, no caminho do preconceito e no caminho de ferir a dignidade humana. Então, obrigada, Bela, por propor essa audiência, por me convidar para estar aqui. Eu não vou conseguir ficar até o final, porque eu vou para o interior hoje. Meu mandato é o mandato de esquerda do interior, então, a gente precisa estar nos territórios também articulando para que a extrema-direita, para que os grupos de ódio não avancem, mas eu não poderia deixar de estar aqui pela relevância das pautas que você sempre levanta. Conta comigo. Vamos juntas. Pessoal, eu vou iniciar aqui o nosso debate. Eu queria pactuar para dar mais fluidez para o debate que as falas iniciais fossem falas de cinco minutos. Claro que, se alguém extrapolar um pouquinho, a gente compreende, todo mundo se preparou com apresentações, mas eu ia propor que a gente fizesse essas falas mais curtas para que a gente dê fluidez para o debate, uma vez que são muitas convidadas. Quero começar com, claro, o movimento social. Vou chamar aqui para abrir a nossa audiência pública. Só um minutinho, gente. A Marcele Fonseca, coordenadora sudeste da Articulação Brasileira de Lésbicas e membro do Levante Nacional contra o Lesbocídio. Boa tarde. Boa tarde a todos os presentes. É uma satisfação imensa estar aqui hoje, considerando que eu construo a militância lésbica em Belo Horizonte há mais de 20 anos, como membro como membro da Associação Lésbica de Minas, como alguém que construiu a primeira caminhada lésbica e está construindo hoje a vigésima caminhada lésbica também. E, hoje, como membro do Levante contra o Lesbocídio, venho aqui falar da Ana Carolina. Ana Carolina que foi brutalmente assassinada no dia 10 de dezembro de 2023, um assassinato com requinte de crueldade que comoveu o Brasil inteiro e fez com que as lésbicas se unissem em uma única voz pedindo justiça por Carol. E, quando nós falamos de lesbocídio, quando nós falamos de lesbofobia, nós estamos falando sobre um ódio aos corpos, aos nomes, aos símbolos, à existência lésbica. E nós existimos como lésbicas todos os dias. As lésbicas saem de casa como lésbicas, vivem como lésbicas, trabalham como lésbicas, são filhas como lésbicas, são mães como lésbicas, são cidadãs como lésbicas. Então, quando nós sofremos a lesbofobia, nós sofremos a lesbofobia como seres humanos. E Carol perdeu o direito de ser velada porque seu assassino arrancou a pele do seu rosto. E ela não pôde ser velada pela sua família. E esse crime brutal fez com que a gente se unisse no Levante Nacional contra o lésbocídio, que hoje é formado por mais de 100 lésbicas do Brasil inteiro. E, no dia 10 de janeiro, nós nos reunimos em frente ao CRJ, aqui em Belo Horizonte, e eu tive a satisfação, a imensa alegria de conhecer a Ana e a Flávia, que compõem o gabinete da Bela. E elas estiveram lá para que a gente pudesse falar sobre lesbocídio e lesbofobia. E nós falamos com muita seriedade. E, naquele dia, elas saíram com o compromisso dessa audiência. E essa audiência está, de fato, acontecendo. Então, eu agradeço à Bela imensamente essa dignidade de cumprir essa palavra de trazer para essa casa a luta das mulheres lésbicas, a luta pela vida. Porque nós estamos aqui falando sobre morte, nós estamos aqui falando sobre violência, mas a nossa luta é pela vida. Nós queremos viver com dignidade, nós queremos viver com segurança, nós queremos ter políticas públicas, nós queremos ter o direito de usar os nossos símbolos, as nossas bandeiras, nós queremos ter o direito de amar as nossas mulheres, nós queremos ter o direito de armar as nossas amigas e nós queremos ter o direito de nos associar, de ter os nossos coletivos, queremos ter o direito de ter os nossos blocos de carnaval, não é, Lara? E sem medo de sermos assassinadas, sem medo de sermos estupradas, sem medo de sermos violentadas. Então, essa audiência é um passo para que a gente fale para a sociedade que nós existimos, resistimos e vivemos enquanto lésbicas, enquanto mulheres que amam outras mulheres, enquanto mulheres que estamos nesse laço de amor e fraternidade entre mulheres, mas nós queremos uma sociedade digna e respeitosa para todas as mulheres e para todas as pessoas. A nossa luta não exclui ninguém, muito pelo contrário. Eu sempre digo, onde uma lésbica estiver segura, todas as mulheres estarão seguras. E onde todas as mulheres estão seguras, todo mundo estará seguro. Obrigada, obrigada, Marcele. E eu sou porque somos. Não havia outra forma de responder também ao levante das mulheres contra o lesbocídio que não trazendo esse debate aqui para a Casa Legislativa. É muito importante que a gente consiga cobrar nessa audiência dos poderes públicos, em especial das forças de segurança, que consigam nomear o fenômeno da violência que nós temos vivido, que as nossas têm vivido cotidianamente, em casos extremos também. no lesbocídio. Vou chamar agora a Patrícia de Souza Oliveira, psicóloga e militante da população LGBT e assessora parlamentar. Oi, pessoal, boa tarde. Bom, então, já fui apresentada, e a deputada já falou um pouco sobre uma situação que eu vivi no dia 27 de fevereiro desse ano, e eu vim trazer a situação porque eu acho que ela traz possibilidades de abrirmos o debate para o tema que, de fato, é superimportante, pensando também que o lesbocídio não começa, em alguns casos, na violência e no assassinato, propriamente dito. Às vezes, ele começa com uma violência verbal, com uma ofensa, com um xingamento, e isso culmina ou no suicídio das mulheres lésbicas ou no assassinato das mulheres lésbicas, propriamente dito. E, no mês de fevereiro, eu estava com minha companheira e uma amiga em um bar, no bairro Floresta, e comecei a receber ofensas gratuitas de uma pessoa que eu desconheço quem seja, me chamando de sapatão, dizendo que ia aguardar que eu fosse embora e que não queria conviver com o sapatão, até chegar um momento em que ele começou a nos ofender de forma mais violenta e, a partir disso, começaram ofensas e, nesse momento, nós entramos em contato com a polícia militar para informar o crime que estava sendo cometido ali e foi informado que seria destinado uma viatura para o local. essas agressões foram escalonando até que ele se aproximou, as pessoas do bar precisaram se envolver na situação para que nos protegessem, ele fez ameaças, ele chegou a agredir um senhor que nos protegeu ali naquela situação e isso durou aproximadamente duas horas e, dentro desse intervalo de duas horas, nós ligamos para a polícia militar de Minas Gerais por quatro vezes e a situação ficou tão desconfortável que, na terceira ou na quarta vez que a gente ligou, eles já me chamavam pelo nome. Eu, Patrícia, a gente já acionou a viatura, vai ao local. Bom, essa pessoa estava completamente descontrolada e o que aconteceu foi que ele se ofendeu com a minha presença ali no espaço. Eu não o conheço, não tinha percebido até ele me ofender, eu cheguei, me desloquei direto para a mesa e, a partir disso, ele, em algum momento, completamente alcoolizado, pegou o carro e aí ele começou a fazer algumas manobras na rua, ele saía do local, passava alguns minutos, ele retornava ao local e a polícia não apareceu. O que aconteceu foi que, em algum momento, ele completamente alcoolizado, avançou um sinal vermelho e ele deu de cara com uma viatura da polícia. Ali, a viatura abordou ele, ele contou que estava fugindo porque estava sendo agredido no bar e que nós estávamos o agredindo. Nós fomos até a viatura para informar o que estava acontecendo e a polícia militar já fez uma abordagem imensamente hostil conosco, dizendo que não queria nos ouvir ali e o bar que nós estávamos fica muito próximo de uma delegacia da polícia civil até que a própria polícia, ao perceber o tanto que ele estava transtornado, violento e as ofensas que ele estava fazendo a nós, resolveu dar a voz de prisão e o conduziu para a delegacia da polícia civil, que foi onde eu achei que a gente fosse, de fato, resolver a situação e ele começou um processo que também foi atravessado por lesbofobia, que também foi atravessado de outras violências. Eu cheguei na delegacia por volta de meia-noite e foram passadas todas as ocorrências da noite na minha frente, todas. Eu fiquei até às 5h20 da manhã, que foi o momento em que eu fui questionar o escrivão porque eu precisava trabalhar no dia seguinte, era um dia de semana, e o escrivão me informou que ele me atenderia quando desse. E, enfim, chegou o momento em que eu fui atendida, nós fomos ouvidas, as três foram ouvidas, e ali também, no momento do depoimento, houveram situações, teve uma situação que foi interessantíssima porque a pessoa que estava acolhendo o meu depoimento me perguntou quais eram as ofensas e eu disse a ela que ele tinha me chamado de sapatão e ela me perguntou por quê. E aí eu me levantei e falei, eu não sei, eu prefiro que você me conte. Ela queria que eu justificasse a ela a ofensa que eu tinha sofrido. E, enfim, saímos da delegacia às 5h20 da manhã e, para nossa surpresa, ele foi conduzido para a penitenciária, ele foi para o Seresp, passou três dias e duas... Perdão, quatro dias e três noites preso em flagrante pelo crime de LGBTfobia e, apesar de ter conseguido, porque nós informamos ao delegado que nós gostaríamos que fosse tipificado pelo crime de LGBTfobia, apesar de conseguir, depois de muita insistência, fazer com que fosse tipificado ali o crime de LGBTfobia, foi tipificado no artigo errado. A lei tem alguns artigos e tipificaram no artigo errado e, para além disso, o boletim de ocorrência lavrado pela polícia militar foi tipificado como injúria. E não é injúria. É um crime que tem nome e a gente precisa nomear. Eu trouxe essa situação porque, primeiro, nós não sabemos quantos são os casos de LGBTfobia no nosso país que culminam com a prisão efetiva do agressor. Eu desconfio que isso seja um caso muito raro. Eu não tenho... Estou na militância há muitos anos e não tenho notícia de outro caso que tenha culminado na prisão efetiva do sujeito. E o que me traz a sensação de que alguma coisa não fecha. Nós somos o país que mais mata LGBTs no mundo há 15 anos consecutivos e nós somos um país que não se prende pessoas que cometem esse crime. Então, eu acho que isso abre a discussão para a gente entender a importância, primeiro, da capacitação das polícias para que acolha a população LGBT e que se informe sobre o crime, para que tipifique da forma correta. Outra coisa que é importante é pensarmos uma forma de proteger as vítimas. Eu entrei na delegacia com um completo desconhecido que me ofendeu, uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida e saí de lá com ele tendo o meu endereço, o local do meu trabalho, porque ele tem acesso ao inquérito e isso está no inquérito. Então, hoje, o que eu tenho é medo. Existe uma medida protetiva que ele não pode se aproximar de mim, mas também existe uma lei que fala que ele não pode me agredir e, no entanto, ele agrediu. Então, eu fico tentando entender como que podemos pensar de fato uma sociedade segura para a população LGBT. Eu acho que é isso. Muito obrigada, Patrícia. Eu sinto muito pelo que você passou e sinto muito por saber que esse não é um caso isolado, é um caso sistemático, depois de sofrer uma violência, depois de sofrer uma agressão e buscar a justiça, essa justiça ser, como é que eu posso dizer, impedida por múltiplas camadas de novas violências que nós vamos sofrer no processo da denúncia. Então, sinto muito mesmo e que a gente possa encaminhar algumas sugestões para que esse processo se aprimore no Estado de Minas Gerais, que é o segundo Estado no ranking do lesbocídio no Brasil, infelizmente. E, sim, ele caminha junto com o feminicídio, é o segundo em feminicídio também nesse ano. Passo agora para a Suane Felipe Soares, da UFRJ, que construiu o dossiê do lesbocídio no Brasil, livrinho que eu ganhei de presente há alguns anos atrás e que foi grande referência para a minha luta também. Que bom ter você aqui, Suane. Me ouvem bem? Sim. Sim? Sim. Bom, primeiramente, queria saudar todo mundo e agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Sinto muito de não estar presente aí. Eu entendo que esses espaços são muito mais frutíferos, né? Quando são compartilhados de forma presencial, mas ainda bem que temos a tecnologia a nosso favor nesse sentido. eu gostaria então de falar rapidamente sobre algumas questões fundamentais e alguns conceitos que são importantes serem discutidos quando a gente traz a pauta do lesbocídio para que sirva de subsídio para que parlamentares e outras autoridades aqui presentes possam fazer uso dessas informações no enfrentamento ao lesbocídio, à lesbofobia, ao lesbo-ódio e a todas as privações de direitos que nós lésbicas sofremos nessa sociedade. Bom, em 2016, a Luana Barbosa foi assassinada pela polícia de São Paulo no que uma autora que conceitua o termo do lesbocídio legal, a Ruthen Robson, chama de lesbocídio legal, que é justamente esse processo pelo qual o Estado de qualquer nação que seja contemporânea ou não assassina uma lésbica por ela ser lésbica. Em alguns países e em algumas fases da história da nossa sociedade, da sociedade humana como um todo, tivemos vários processos de criminalização da existência lésbica. Hoje em dia, no Brasil, é crime agir de forma preconceituosa contra lésbicas, não é crime ser lésbica. Mas, infelizmente, o que a gente vê na prática é essa situação invertida. não só o Estado assassina lésbicas, como a população age como se a maior parte da população, como se ser lésbica fosse motivo de penalidade, como é o que acabou de relatar a nossa companheira nessa situação muito degradante que ela sofreu junto com a companheira namorada dela e uma amiga. porque a lesbofobia geralmente escolhe as lésbicas não feminilizadas como algo, mas todas as outras lésbicas que existem naquela sociedade e que estão presentes naquela situação também são afetadas porque esse processo é o resultado da desvalorização coletiva da existência lésbica. Por isso mesmo, a gente cataloga também o suicídio como uma modalidade do lesbocídio porque muitas vezes nos casos que nós estudamos na análise qualitativa dos dados essas situações eram marcadas por uma imensa rede de vulnerabilidades a partir da lesbocobia. Então isso para a gente é uma questão fundamental também. Bom, eu tenho uma apresentação e eu enviei para a equipe de vocês, então talvez ela esteja disponível. Eu não sei, será que alguém poderia compartilhar, por favor? Enquanto isso vai sendo organizado, eu qualquer coisa... Suani, você disponibilizou para a nossa equipe porque a gente precisa colocar aqui no computador da Assembleia para que ele possa reproduzir? Foi por e-mail. A gente não recebeu, então eu vou pedir para você mandar para alguma assessoria minha que você esteja em contato para que a gente possa viabilizar isso aqui, está bom? Mas continua a sua fala e depois a gente retorna se precisar. posso mandar para a Joseli? Posso mandar para quem? Pode. Tá bom. Então, Joseli, estou vendo você aí na mesa, estou te mandando no WhatsApp. Bom, então eu vou continuar aqui. A partir da morte da Luana, nós começamos a fazer a pesquisa sobre o que era o lesbocídio, como é que ele funcionava e percebemos que havia um grande vazio de informações e de possibilidades de mensurar o fenômeno. Então, nós escrevemos o dossiê sobre lesbocídio no Brasil, que é esse documento que eu compartilhei com vocês, alguns pontos do dossiê, está compartilhado aí nesses slides, é esse documento aqui que eu estou mostrando, não sei se todo mundo me vê, e nesse documento a gente caracteriza o lesbocídio como uma modalidade do feminicídio e como um crime de ódio. é importante dizer isso porque o feminicídio segundo a Diana Russell ocorre porque mulheres são penalizadas por serem mulheres. A partir da misoginia as mulheres sofrem a violência de não se adequarem a uma demanda do patriarcado. O patriarcado é entendido pela Gerda Lerner como um sistema atemporal que existe desde que existem homens e mulheres na sociedade que penaliza as mulheres retirando o poder delas sobre si mesmas e sobre sua autodeterminação e passando esse poder para os homens e esse poder se torna institucional e esse poder é um poder que incorre em todos os aspectos da nossa vida especialmente no direito à vida. Então quando as mulheres são mortas pelo feminicídio elas são mortas as mulheres heterossexuais elas são mortas por não cumprirem corretamente uma função demandada pelo patriarcado na figura do homem que assassina essas mulheres então ele geralmente é o familiar o marido o filho das mulheres idosas enfim e assim vai essa mulher é penalizada com a própria morte por não cumprir corretamente uma função porém quando nós somos lésbicas nós não somos penalizadas por não cumprirmos uma função nós somos penalizadas como eu costumo de dizer por desvio de função porque o que ocorre é que a gente não cumpre o que o patriarcado espera de nós além de nós não nos devotarmos durante toda a nossa vida para cumprir com uma função de servir e cuidar para que a sociedade patriarcal permaneça nós optamos por nos dedicar a amar e cuidar de outras mulheres e cuidar de uma mulher e amar uma mulher já é necessariamente um ato de rebeldia e algo que deve ser punido com a própria morte então além de cuidar de nós mesmas que também é um processo muito difícil mas que as lésbicas também ousam fazer isso então é importante dizer tudo isso porque eu não estou falando essas questões certamente de um ponto acadêmico eu estou falando isso também baseado num documento que a ONU Mulheres publica sobre protocolos de como lidar com casos de feminicídio e aí a ONU Mulheres vai definir por exemplo o conceito de violência contra as mulheres como todo ato que busque prejudicar a autonomia da mulher gerando constrangimento físico emocional psicológico e aí na lei Maria da Penha na lei do feminicídio a gente tem no Brasil tipificada violência contra a mulher explicada e detalhada e isso extrapola o ponto básico que é simplesmente você agiu de uma forma ousada o feminicídio e o lesbocídio são características comuns da nossa sociedade eles são processos que fazem com que a gente viva com medo por ser mulher e por ser lésbica eu queria saber se já tem a apresentação já foi possível ainda não tá bom bom e aí eu vou foi agora tá pronta Suane eu vou ter que pedir autorização online pra passar ela você autoriza a Assembleia Legislativa a exibir publicamente material de forma gratuita e definitiva autorizo e peço que ele seja mantido online nessa sessão e que depois seja destruído dos arquivos originais aí tipo 6 por favor maravilha você autoriza a divulgação por meio de rede mundial de computadores internet tanto no Brasil como no exterior que assim seja maravilha então pronto já estamos passando o dossiê muito obrigada é bom gente eu queria então só avançar um pouquinho então pode passar essa primeira parte é essa também é essa parte é importante pode passar posso deixar só um segundo pra falar sobre isso é claro é importante dizer que a gente também caracteriza o feminicídio como um crime de ódio e como um discurso de ódio e aí isso é importante pra parlamentares e agentes aí de leis e direitos e tudo mais porque o Brasil não tem uma lei que pune crime de ódio e a gente é muito reticente dentro da esquerda né por criar leis que busquem penalizar pessoas e esse é um debate muito complexo mas eu entendo que existem certas leis que são justamente leis que não pegam né como a gente diz na expressão popular que são leis que visam proteger os direitos das minorias representativas né então é muito importante a gente falar sobre essa diferença entre o que é uma lei que visa garantir o status quo os poderes da burguesia e das pessoas que representam desde sempre o patriarcado né e o que são essas outras leis como a lei Maria da Penha que é uma lei muito importante pode passar por favor que continua sendo muito difícil de ser implementada né por mais que a gente tenha muitas estratégias bom aqui é uma visão geral sobre algumas características que a gente identifica como categorias que geram agravamentos na situação de vida da lésbica né pode passar por favor é no sentido da do aumento da lesbofobia e aí também temos documentos internacionais é como os princípios de Yogyakarta que definem é a orientação sexual como algo a ser garantido como um direito humano né básico pode passar por favor é a identidade de gênero também pode passar por favor é e aí acabei de comentar né da lei Maria da Penha pode passar é obrigada pode parar por aqui por favor um pouquinho no na lei do feminicídio né a gente tem duas características básicas que são é é o desprezo é a discriminação contra a condição da mulher e a violência doméstica familiar o lesbocídio pode ocorrer nas duas situações mas como foi relatado aqui anteriormente pela companheira que eu esqueci o nome dela mas que tem uma história muito importante para compartilhar com a gente nem sempre essa violência é doméstica e familiar muitas vezes ela é apenas por uma discriminação da condição da mulher nos dados do lesbocídio como depois eu vou chegar lá no final da apresentação vocês vão ver a gente identifica que aparentemente apesar de nossos dados não serem demograficamente exponenciais do fenômeno do lesbocídio porque a subnotificação é absurda na análise qualitativa a gente identifica que é possível sim dizer que talvez apenas um terço dessa violência aconteça na esfera doméstica e familiar um outro terço acontece como aconteceu com a companheira numa situação completamente aleatória ela está simplesmente existindo e um outro em situações de conhecidos para suas próximas pessoas do bairro do trabalho e assim por diante ou seja é difícil ser lésbica é perigoso ser lésbica e é letal ser lésbica em todo e qualquer espaço em que a gente viva diferente do feminicídio contra mulheres heterossexuais em que essa violência é hegemonicamente quase que totalmente cometida por homens do seu convívio íntimo e isso mostra o quanto nós somos penalizadas por existirmos enquanto lésbicas e não por não cumprirmos uma função para a qual nós somos estabelecidas na verdade as lésbicas são um erro do patriarcado e esse erro é uma tentativa e o lesbocídio é uma tentativa constante de fazer com que esse erro deixe de existir pode passar por favor aqui a definição de feminicídio da Diana Russell pode passar também mais uma vez por favor aqui é o primeiro conceito em 76 da Ruthen Robson e pode passar mais uma por favor e aqui ficamos aqui bom então a gente define hoje em dia o lesbocídio como a morte de mulheres lésbicas com forte componente ou motivada essencialmente pela lesbofobia pelo ódio pelo lesbo-ódio pela repulsa e discriminação contra a existência lésbica ou seja como a Ruthen Robson diria é o assassinato da possibilidade lésbica em carne e espírito essa definição é muito importante para a gente porque diferente do feminicídio em que é muito mais fácil a gente dizer que uma mulher foi assassinada por ser lésbica não desculpe por ser mulher simplesmente como a mídia já coloca hoje em dia e não colocava muitos anos atrás o marido matou a esposa logo é feminicídio há uma compreensão mais generalizada no senso comum hoje de que maridos que matam suas esposas independente do motivo independente da causa seja porque ela traiu seja porque ela se atrasou seja porque o almoço não ficou pronto esse motivo não importa o que importa é que aquilo é um feminicídio a gente já vê a mídia colocando isso dessa forma eu tenho o sonho de que um dia isso também vai acontecer com o lesbocídio uma lésbica vai ser assassinada e automaticamente a mídia a legislação e toda a sociedade vai cogitar a possibilidade dela ter sido morta por lesbofobia simplesmente pelo fato dela ser lésbica porque nós sofremos lesbofobia 24 horas por dia e isso acontece só porque nós somos lésbicas então é muito compreensível que isso também acarrete a nossa morte simplesmente por sermos lésbicos pode passar por favor a gente tem um problema grave que é a falta de dados e aí eu vou falar muito rapidamente já encerrar minha fala sobre isso mas desculpa estar avançando é só porque realmente são muitos conceitos que eu gostaria de compartilhar com vocês o caso das mulheres negras lésbicas negras e das lésbicas indígenas também pode passar por favor é muito eu acho que já entendeu mas como a explicação dela está trazendo dados do estudo estendeu um pouquinho mais para além do tempo obrigada pode continuar Suane obrigada Bela infelizmente eu não estava ouvindo a Sirene senão eu já tinha falado é porque daqui a gente não tem a mesma percepção do espaço que vocês aí desculpem por isso imagina estamos adorando te ouvir pode seguir obrigada obrigada a gente tem uma subnotificação muito grande dentro da mídia com relação às mortes de minorias representativas especialmente de pessoas em geral negras e indígenas especialmente das lésbicas então a coisa se torna ainda mais grave e das lésbicas indígenas esses números praticamente não existem a gente penou muito para encontrar um ou outro caso que a gente relata e mesmo assim há muita imprecisão nos dados sobre as lésbicas negras a gente sabe que no feminicídio heterossexual a maior parte das mulheres assassinadas por feminicídio são mulheres negras no Brasil entretanto quando a gente vai para esses dados coletar esses dados na mídia nas redes sociais nos jornais nas revistas online esse número cai muito porque a mídia é muito racista então é muito difícil a gente encontrar a mesma visibilidade para um assassinato de uma mulher branca e de uma mulher negra e a mesma coisa se dá com as questões com as mulheres lésbicas negras e com as mulheres lésbicas brancas as lésbicas brancas aparecem em maior medida na mídia infelizmente isso não retrata o que nós acreditamos apesar de não termos dados para comprovar mas pela análise qualitativa o retrato do lesbocídio no Brasil nós gostaríamos que essas mortes fossem mais visíveis tanto das lésbicas indígenas quanto das lésbicas negras para que a gente pudesse demandar por políticas públicas direcionadas para o problema real pode passar por favor bom então aí voltando um pouco sobre o que eu estava falando é sobre a metodologia a nossa metodologia é justamente essa uma metodologia que parte das informações online que são produzidas pela sociedade como um todo e não pelo governo o feminicídio no Brasil depois de muita luta é quantificado a partir de sistemas estruturados dentro dos sistemas de segurança e saúde que notificam a morte de uma mulher por motivos de misoginia portanto um feminicídio mas o lesbocídio isso ainda não é possível então a nossa metodologia tem necessariamente essas falhas que nós gostaríamos que fosse feito algo a respeito com relação a isso em todas as casas legislativas desse país pode passar por favor pode passar mais uma vez e aí aqui a gente tem pode passar mais uma vez o histórico das mortes de mulheres lésbicas ao longo dos últimos anos e alguns dados relativos a isso essas são as mortes que nós conseguimos contabilizar até 2017 nossa pesquisa é feita de forma autônoma então são muitos intempéries para publicação dos dados e eu vou já encerrando mas eu gostaria só de destacar que apesar de todas essas dificuldades nós tivemos muito apoio de parlamentares feministas engajadas na proteção da vida das mulheres e das lésbicas como por exemplo Mônica Francisco Verônica Lima e tantas outras que puderam protocolar o projeto de lei Luana Barbosa que visa o enfrentamento do lesbocídio e esse projeto de lei é fundamental e a gente gostaria muito que ele fosse aprovado em todos os municípios em todos os estados e na federação para que a gente pudesse ter o feminicídio contra mulheres lésbicas ou seja o lesbocídio tipificado como um crime de ódio e uma característica do feminicídio no Brasil isso é fundamental para que a gente avance na busca por políticas e por garantia da vida das mulheres lésbicas por dados eu quero que passe então por favor os últimos slides só um pouquinho devagar não vou comentar eles podem ir passando para encerrar já a minha exposição mas é importante que fiquem os dados aí aparecendo como de fato essas questões estão marcadas com vários outros determinantes como a questão da região a questão do território o fato das lésbicas não feminilizadas sofrerem muitas violências daqui a pouco a gente vai ter a questão da raça etnia então aí mais uma vez mostrando o racismo na mídia brasileira a diferença entre assassinatos e suicídios também é tipificada no dossiê e o fato de que nós não sofremos o mesmo tipo de violência que as mulheres heterossexuais que ficam nos espaços residenciais hegemonicamente de pessoas com vínculos familiares então isso mostra que a nossa situação é muito diferente por isso as nossas especificidades precisam ser garantidas especialmente acho que e aí só para finalizar esses são os nossos contatos eu queria agradecer a oportunidade de estar fazendo essa audiência pública em Minas Gerais porque essa é a primeira vez que esse tema é debatido dessa forma no estado e nós sabemos que existem especificidades de cada estado de cada região de cada lugar e é muito importante que esse debate seja feito pelas pessoas do local porque só as lésbicas que moram e vivem e sobrevivem e morrem em cada lugar em cada cidade em cada estado sabem quais são as realidades e quais as especificidades de cada violência que a gente sofre muito obrigada e desculpe mais uma vez extrapolar muito o tempo obrigada Suane sou sua fã e adorei te ouvir aqui nessa audiência pública hoje queria só destacar da sua fala do estudo alguns dados muito importantes para as forças de segurança pública que estão aqui ao contrário do feminicídio clássico que acontece não existe um feminicídio clássico acho que o feminicídio ele é diverso acontece de diversas formas mas a maior parte dele acontece no ambiente doméstico o lesbocídio tem essa característica de acontecer em grande medida no espaço público isso precisa ser levado em consideração pelas forças de segurança também é importante dizer que a lesbofobia leva a uma outra forma de lesbocídio que foi considerada no estudo e eu gostei muito de ver isso que é o autoextermínio muitas vezes assim torturadas mentalmente pela violência e pelo preconceito essas mulheres são levadas ao autoextermínio e isso também precisa ser considerado lesbocídio faltam dados porque o fenômeno não é nomeado toda pesquisa se baseou em dados secundários de revistas jornais que não conseguem alcançar a invisibilidade a que esses corpos são remetidos atribuídos então nós precisamos que os dados sobre lesbofobia constem nos registros civis de crimes no estado de Minas Gerais e o último destaque que eu queria fazer é que o debate sobre a lesbofobia precisa eu acredito que ano passado avançou na interseção entre lesbofobia e violência política a partir da onda de ameaças que eu e outros parlamentares vivemos o chamado estupro corretivo ele chegou a toda a imprensa a partir das ameaças que eu Mônica Daiane Santos e tantas outras parlamentares sofremos dizendo que deveríamos ser corrigidas pelo estupro é algo abominável mas é algo que de fato acontece é uma forma também extrema da lesbofobia e é importante que a gente avance aqui o estado de Minas Gerais foi o estado que aprovou a primeira lei contra a violência política que as mulheres sofrem e é importante que a gente compreenda que essa violência política assim como toda a violência de gênero ela vai ser intercortada por camadas de gênero sexualidade classe social e também raciais então a lesbofobia ela intensifica a violência política então queria destacar essas coisinhas depois da sua fala Suane destacar gente também que a gente tem a presença aqui da diretora de políticas LGBT do estado de Minas Valquíria La Rocha obrigada pela presença Valquíria Carol Sol também da Celos queria chamar para compor a mesa pode continuar se quiser subir aqui abrir uma vaguinha aqui do meu lado também então Carol Sol seja bem-vinda e justificar a ausência da companheira do coletivo Bill representando o coletivo Bill que teve uma situação de saúde inesperada e não pôde estar presente com a gente mas que com certeza depois vai poder acompanhar essa audiência pública porque ela vai ficar registrada vamos lá queria agora chamar Lara Souza e Souza para fazer a sua fala cinco minutos Lara Oi gente Oi grossavosa boa tarde todo mundo eu fiz aqui um rascunhozinho de coisas que eu queria mencionar nessa audiência oportuna audiência ainda bem que estamos realizando esse encontro aqui hoje para debater esse assunto que é que é para ontem finalmente a gente está falando sobre lésbicas é uma é uma luta que a gente enfrenta para poder debater esse assunto nos espaços então quando ele acontece é bom demais eu tenho aqui na cidade um bloco chamado o truque do desejo e eu vou me pautar na história dele para orientar a minha fala aqui hoje tá bom? e para começar eu preciso relembrar como foi que o bloco surgiu lá em 2018 quando uma grande amiga me disse e se a gente montar um bloco de sapatão? imagina só carnaval de BH do jeito que é naquela época né um contexto político inacreditável ali em 2018 se é que vocês me entendem que a gente estava vivendo então pegar coragem e fazer um bloco de sapatão era um negócio que exigia coragem para danar mas tudo bem vamos lá fazer esse bloco de sapatão né no início lá em 2018 adianto que não foi tarefa fácil porque é difícil a comunicação assim as lésbicas parece que elas estão escondidas né é uma coisa que se que se organiza a partir de guetos a partir de uma marginalização social mesmo né então a gente tende mesmo a se a se unir a partir de pequenos grupinhos tal então quando a gente deixa visível de que lésbicas existem e que lésbicas podem fazer um bloco de carnaval começou a brotar um tanto de sapatão que eu nunca tinha visto na minha vida brotou né saio do brejo tipo isso e aí quando a trax surge a nossa intenção é basicamente essa mesmo sabe de criar um espaço seguro para mulheres para a gente se conhecer para a gente ocupar a cidade não apenas fazendo cultura tocando percussão ou compondo uma aula de dança é porque a gente percebe que a lesbofobia ela está também na cultura da cidade sabe e aí quando essa ficha cai a gente opa essa cidade também é nossa vamos colocar aqui nesse município o que é que a gente acredita as coisas que todos aqueles elementos que nos construíram que nos constrói e nos nos constituem enquanto indivíduos sujeitos as nossas músicas os costumes as coisas que a gente gosta as cores das nossas bandeiras que infelizmente segundo o prefeito não é tão significativo assim né ter um centro de referência LGBT com as cores do arco-íris aparentemente não vem ao caso pode ser retirado mas não vou me alongar nesse debate então nesse sentido a gente pensa nessa construção de bloco a fim mesmo de fazer uma rede de solidariedade e fazer esse esse embate na cultura na cidade sabe como modo da gente combater a lesbofobia que está em todos os espaços e nisso quando eu falo que brota sapatão de tudo que é lugar é porque vem sapatão da periferia vem sapatão da academia vem sapatão de lugar que a gente não imaginava que pudesse brotar sabe e quando essa diversidade ela aparece a gente pensa uau é inacreditável assim imagine lá em 2018 com todos aqueles riscos que a gente vinha presenciando vivenciando o país rumo a um precipício a gente encontrar com as nossas e entender que é possível fazer um negócio diferente sabe então é aí que o truque do desejo surge e que o truque do desejo continua até hoje começou em 2018 hoje 2024 ao longo desses anos né obviamente sem contar a pandemia a gente teve aí uma média de 900 inscrições imagine não tem IBGE que dê conta de tanta sapatão nessa cidade e assim eu peço não vou pedir desculpas pelos trocadilhos eventuais porque acho que tem a ver com os recursos linguísticos que a gente costuma usar para poder fazer essa comunicação mas ainda assim quando a gente constitui essa rede de apoio de movimento cultural na cidade a gente percebe que também não estamos livres de violência porque a gente vai fazer um ensaio na rua o estado chega sem pedir licença atrapalhando o nosso ensaio violentando fazendo uma luta corporal com aquele bando de mulheres ocupando a rua e aí quando e aí quando a gente pede políticas para que a gente tenha a nossa cultura protegida e fomentada também esbarramos em outras dificuldades sabe ao ponto de chegar numa situação que o estado avalia pertinente vejam só acionar spray de pimenta em pleno carnaval da cidade sabe então assim a luta contra a lesbofobia ela aparece nesse cotidiano que porque não é uma mera violência é um negócio que está intrínseco sabe que é isso que a companheira falou esperamos que um dia quando mulheres sejam violentadas que se perceba que aquilo está acontecendo não é para reduzir combater um negócio que está acontecendo poxa um grupo de mulheres fazendo o carnaval fomentando cultura na cidade você vai oferecer risco ao que não oferece risco algum pelo contrário sabe essa é uma pergunta que se faz então assim na truque do desejo a nossa a nossa intenção principal a truque sendo não apenas um bloco de carnaval mas uma plataforma política artística na cidade a gente deseja criar espaços de reivindicação de reafirmação e luta e luta histórica das mulheres na cidade das léticas na cidade numa construção alinhada com os nossos direitos constitucionais contra todas as formas de preconceito discriminação porque lésbicas sempre existiram sempre existirão nós somos muitas e somos atemporais é isso maravilhosa Lara eu suspeito Lara que Belo Horizonte deve ser a capital sapatão do Brasil depois depois daqueles desfiles que a gente vê no carnaval de fato brota sapatão de todos os lados e que alegria saber que a primeira pessoa orgulhosamente LGBT da Assembleia é uma sapatão euzinha orgulhosamente sapatão vamos que vamos obrigada gente vou passar agora para a Márcia Melo coordenadora do movimento dos trabalhadores sem teto e da parada LGBT de Diamantina Márcia está com a gente? não? então vamos seguir aqui com a professora Joana Ziller do grupo de estudos lesbianidades da Universidade Federal de Minas Gerais cinco minutos também professora obrigada pela presença obrigada boa tarde a todas as pessoas presentes tantas pessoas queridas queria cumprimentar a todas essas pessoas na figura da deputada Bela Gonçalves e dizer que farei uma fala breve começar dizendo que o lesbocídio tem algumas características peculiares além do fato de ameaçar a todas nós lésbicas eu coordeno como a deputada falou o grupo de estudos em lesbianidades que chamamos de GEL um grupo de pesquisa sediado na UFMG onde eu sou professora e as nossas pesquisas evidenciam que a mesma invisibilidade que recai sobre nós na vida cotidiana em que muitas de nós não se sentem seguras para assumir e declarar publicamente sua lesbianidade o que já é um fruto da violência que nos cerca então essa invisibilidade que é uma parte da discriminação que a gente sofre ela também está presente nos registros policiais e na imprensa a professora Daiane do Carmo Barretos que coordena comigo o GEL demonstra em suas pesquisas que nos poucos casos de estupro corretivo que chegam à imprensa as matérias ignoram o fato de se tratar de uma pessoa lésbica ainda que esteja registrado no Redis e a pesquisa da Daiane também mostra que os Redis são a principal fonte das matérias que encontramos sobre crimes contra lésbicas mas é preciso dizer que se a imprensa contribui para a invisibilidade da violência que a gente sofre a polícia não faz diferente nos mais de mil casos de violência contra lésbicas entre os anos de 2019 e 2023 que analisamos a situação só é registrada como lesbofobia quando esse aspecto é reconhecido pela vítima e frisado no seu relato o campo orientação sexual dos Redis que é de preenchimento opcional e acho que essa aí é uma questão que a gente pode começar a pensar e demandar que assim não seja mas esse campo orientação sexual com frequência não está preenchido mesmo quando se trata de uma situação óbvia de lesbofobia há uma digamos insensibilidade dos policiais em identificar agressões lesbofóbicas eu vou citar um exemplo com frequência a motivação para o crime está preenchida como atrito familiar em vez de preconceito por orientação sexual mesmo quando uma pessoa é agredida pela família ao revelar sua lesbianidade então mesmo nesses casos a motivação de preconceito de discriminação só aparece quando a vítima nomeia e destaca isso no relato essa invisibilidade tem seu ápice no dado oficial colhido nos Redis de que de janeiro de 2019 a janeiro de 2023 que é o período que a gente analisou até agora houve zero lesbocídios registrados no estado de Minas Gerais então de acordo com esses dados o estado de Minas Gerais seria o lugar ideal para a gente viver a gente está muito bem entretanto a gente sabe que infelizmente isso não é verdade ao tratar dos lesbocídios recentes ocorridos na Argentina em que um agressor jogou um coquetel molotov no quarto onde estavam quatro lésbicas matando três delas uma ativista Maria Luisa Peralta lembra que uma agressão assim uma agressão desse tipo não parte do zero como disse a Patrícia aqui no começo da nossa audiência há um histórico de hostilidades e aqui eu vou citar a Peralta de agressão de insultos de outras formas menos extremas de violência contra elas por serem lésbicas e é esse histórico que culmina no assassinato culmina no lesbocídio todo esse histórico de violência de violências cotidianas mais leves a gente vê também aqui no nosso estado e quando eu digo mais leves mais leves que o lesbocídio não significa absolutamente que sejam violências leves nenhuma é mas enfim todo esse histórico de violências cotidianas a gente vê aqui também em Minas Gerais nos redes analisados mesmo que com frequência como eu já disse isso não conste que se trata de discriminação e só seja possível entender que se trata de uma discriminação lendo os relatos das vítimas mas se temos todo esse histórico onde é que estão os lesbocídios a gente acredita que eles estão apagados como as pessoas mortas não estão presentes para identificar a causa para ressaltar que se trata de um caso de lesbofobia o registro também não faz isso nesse ponto e já caminhando para o final da minha fala eu queria chamar atenção para o fato de que a invisibilidade da violência lesbofóbica que culmina no lesbocídio e na sua inexistência em registros oficiais parte do pressuposto de que se o crime se dá contra um corpo de mulher um corpo reconhecido como de mulher ela só poderia ser heterossexual é o que a teórica a Danny Rich chama de heterossexualidade compulsória e a Monique Wittig chama de pensamento hétero eu vou chamar aqui de heteronormatividade que é o termo mais atual então a heteronormatividade entende que todas as mulheres são heterossexuais assim como entende que só as mulheres cis sejam mulheres e o sejam para todos sempre desconsiderando que as identidades são fluidas como a gente vê lá na truque do desejo e que alguém foi identificado como mulher pode ser um homem quer dizer a violência que lésbicas cis e trans sofrem tem a mesma fonte da violência contra homens trans contra outros trans masculinos e contra sapatonas não binárias é por isso que junto a grande maioria das autoras lésbicas a gente defende no gel que é preciso estar em aliança em coalizão eu vou citar a teórica Glória Anzaldúa que defende que a coalizão é um instrumento político fundamental e que as identidades são marcadas por muitos aspectos não sendo possível fazer coalizões apenas entre iguais outra autora lésbica que tem a fala muito marcada pelas várias características identitárias é a Audrey Lorde que nos lembra que e aqui eu cito a Lorde a diferença não deve ser usada para nos separar e sim para criar energia para mudança numa linha de pensamento um pouquinho diferente a Monique Wittig prega a dissolução das categorias ligadas a sexo e gênero e que a gente se reúna ao redor do que há de comum entre nós inclusive outra autora Maria Lugones lembra que essas características essas categorias desculpe de sexo e gênero foram implantadas aqui no Brasil durante o processo de colonização a partir de padrões europeus que não faziam o menor sentido para os povos originários que aqui viviam é com base nessas autoras lésbicas e no histórico de pesquisa do GEO que eu posso afirmar que a violência que atinge lésbicas trans e cis é a mesma assim como é que atinge as pessoas que já se entenderam como lésbicas e atualmente se identificam como homens trans pessoas trans masculinas ou ainda como pessoas não binárias se além das autoras negras como Aldo e Lorde a gente olhar para a conquista de direitos que o movimento negro obteve no país a gente vai notar que foi fundamental para a ampliação da conquista de direitos a própria ampliação da base do movimento negro que no final da década de 70 passa a entender o universo de pessoas negras incluindo pretos e pardos inclui assim aqueles que em alguns momentos já foram considerados como diferentes então para encerrar o que eu defendo aqui hoje é que para combatermos os lesbocídios a gente precisa de visibilidade das agressões que sofremos e nisso a polícia tem um papel fundamental a desempenhar nos registros e não apenas no acolhimento como fica claro na fala da Patrícia e a imprensa também tem uma contribuição a dar e a gente precisa também de coalizão a gente precisa de olhar para trás para o nosso passado de olhar para os lados para quem também luta por uma vida mais vivível como nós e aprender a gente precisa incluir na aliança quem sofre da mesma violência que nós se trata de somar para fortalecer na contramão do dividir para sermos conquistadas é isso obrigada pelo espaço obrigada professora muito bom de escutar e a tenente pediu o seu contato podemos passar não é? colocando mulheres aqui em contato para que a gente possa evoluir nesses dados e no enfrentamento a essa violência coisa boa gente eu queria agora chamar não tinha chamado para a mesa porque não estava aqui na lista mas eu já vi ela ali maravilhosa Edi Lemp Mães pela Liberdade de Minas Gerais para fazer a sua fala aí Edi você pode fazer daqui de cima ou dali onde você preferir boa tarde a todas e todos bom obrigada pelo convite Bela muito bom Mães está aqui presente agora é importante destacar eu participo do coletivo Mães pela Liberdade nós somos uma associação sem fins lucrativos constituídas de pais e mães de filhos LGBTQIA PN+. é fundamental mostrar para a sociedade que todos têm família que nós enquanto mães enquanto pais estamos aí na luta pelos direitos dos nossos filhos eu mesmo estou aqui na condição de mãe minha filha além de ser lésbica também é trans então olha a situação dela não é fácil não nós estamos falando aqui de lesbofobia e tem também a transfobia e é exemplo do que a Patrícia viveu minha filha também passou por isso ela foi assaltada foi fazer um BO e sofreu discriminação dentro da própria polícia quando ela foi fazer o registro ela se sentiu violentada por transfobia eu tive que sair de casa quer dizer não permitiram que minha filha telefonasse porque ela foi assaltada levaram a mochila nessa época ela era aluna do Transenem ainda carregaram a mochila não tinha celular não tinha como se comunicar não deixaram que ela ligasse de dentro da delegacia aliás da PM e ela teve que procurar um telefone público coisa raríssima nessa cidade para poder falar mãe como é que eu chego em casa eu estou aqui eu fui assaltada e disseram 11 horas da noite então é uma coisa muito difícil e uma coisa que nós observamos também que é interessante são poucas as mães de lésbicas no nosso coletivo onde elas estão? gente nós estamos aqui para tirar pais e mães do armário nós temos que somar nessa luta sabe? nós temos que estar presente marcando essa presença né? minha filha não pôde estar aqui mas ela falou que estaria participando virtualmente ela tinha um compromisso eu acho que o que foi colocado pela professora é fundamental nós temos que estar unidos nós temos que estar juntos nessa luta sabe? famílias os coletivos os movimentos sociais eu acredito nisso porque eu estou na militância gente desde 74 eu não sou novinha mais não eu já fui mãe velha eu falo que sou mãe avó tinha filho com 41 anos de idade a vida é cheia de surpresa é maravilhosa eu tive um filho por 18 anos e 9 meses de repente eu passei a ter uma filha que maravilha tem 10 anos que eu sou mãe de uma filha maravilhosa então a vida é isso nós enquanto famílias nós temos que estar preparados e um dos objetivos do nosso coletivo é acolher mães e pais e formá-las para que elas possam estar juntas com seus filhos nós temos que estar nessa frente de luta sabe? nós estamos vivendo agora um período de eleições vamos eleger mulheres vamos eleger representantes da nossa causa sabe? junto ao legislativo pautar projetos e propostas de políticas públicas defendo os direitos pela vida de nossos filhos gente é o mínimo que nós esperamos que elas tenham o direito de viver porque são cidadão como qualquer outro pagam impostos vivem trabalhos sofrem não é? e o mais comum a gente vencer isso no dia a dia nós sofremos junto a nossos filhos é o sofrimento deles que leva a suicídio a depressão a depressão uma coisa que pô a gente fica eu me sinto impotente às vezes eu olho minha filha e falo o que eu vou fazer? sabe? por mais que eu queira não tem jeito então isso é uma coisa que está muito forte então nós temos que estar na frente sim nós somos mães nós somos família de todas vocês então juntamos nessa luta por todos nós olha a eleição está aí gente vamos encarar essa luta pela frente temos mais parlamentares sabe? defendendo a nossa causa porque é fundamental o retrocesso que nós estamos vivendo desde 2018 é uma coisa assim absurda absurda nós temos que reconquistar esses direitos nós temos que ir à luta muito obrigada pela oportunidade pelo espaço obrigada Bela obrigada Edi realmente esse amor de mãe é um amor que transforma e que luta junto ele é fundamental ele é fundamental e dizer que eu concordo completamente nós temos eleições municipais esse ano e eu quero ver as câmaras municipais de Minas Gerais coloridas com a nossa diversidade essa também foi um dos objetivos da criação da nossa frente parlamentar em defesa dos direitos LGBTs não faz sentido sermos as únicas as primeiras as últimas a ocuparem nós queremos abrir escancar a porta para que de fato o parlamento se pinte de diversidade e não só o parlamento todos os poderes tentaram nos silenciar nos fazer recuar a partir de ameaças de morte estupro corretivo de caráter lesbofóbico mas diz que tem sapatão aí querendo virar até prefeita tem mulher trans aí querendo virar prefeita então vamos para cima também vamos que vamos vou passar agora para a Joseli Rosa Joseli querida companheira do coletivo Brejo da Sapas salve salve mulheres tem sapatão aí presente hoje e sempre tem sapatrans tem as não-binares as bi as gays estão tudo organizado para fazer revolução peço licença para chegar meu nome é Joseli Rosa eu sou uma mulher preta lésbica sapatão 44 favelada cria da pedreira para do Lopes PPL sim presente e aí foi muito queria agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui nesse espaço as falas que me antecederam foram umas falas muito importantes e necessárias trazendo todos os termos que a gente lutou e vem lutando muitas das aquelas que vieram antes pavimentou para que eu estivesse sentada aqui agora a gente sempre fala dentro do movimento negro de mulheres negras que os nossos passos vêm de longe eu sou essa mulher que ama outra mulher e que está nesse lugar de resistência e resiliência eu sou uma das fundadoras da coletiva Obrejo das Sapas aqui de Belo Horizonte que tem esse objetivo de aquilombar a nossa comunidade LGBTQIA PIA a animais como uma estratégia de luta de reparação de valorização de reconhecimento por vida digna por direito e por políticas públicas hoje sentada aqui eu sou fruto de Soraya de Menezes eu sou fruto de Benilda Brito eu sou fruto da Dona Ivani Rosa da minha mãe eu sou fruto de Dona Julieta Vieira do Amparo Dona Julieta uma das primeiras parteiras curandeiras candomblessista da Pedreira Prado Lopes eu sou desse lugar que é de resistência e de resiliência essa favelada sapatão que muitas das vezes tem que ficar fiquei durante um tempo no armário e depois que saí jamais quero voltar e é por isso que às vezes nos odiam tem esse lugar do ódio odiar por simplesmente ser quem somos passar com o nosso processo de alegria de resiliência de resistência e queria também agradecer e ao mesmo tempo fazer uma prestigiar e me solidarizar a todas a todos os companheiros e companheiras do Rio Grande do Sul especialmente as nossas comunidades lésbicas as nossas comunidades de terreiro que vem sofrendo com esse processo climático no Rio Grande do Sul é um descaso é um processo da má gestão e essa má gestão ela se reflete também aos processos no qual as nossas companheiras Suene maravilhosa gratidão agradeço a ancestralidade por nos colocar entre mulheres confabular pensar transformar e ressignificar queria agradecer também a todas as companheiras que puderam realizar essa audiência e é importante a gente verbalizar e agradecer e nomear porque o lugar da invisibilidade que coloca a gente em subalternidade então gostaria de agradecer primeiro a mandata da nossa sapatão deputada companheira de luta de resistência a Ana Paula nossa pastora sapatão que está aí junto da assessoria a Flávia Dias a Flávia Tambor gostaria de agradecer a Carol maravilhosa Carol Sol que está aqui da Celos a Marcélia que também é da caminhada lésbica a Lara nossa maravilhosa da coletiva Truck sapatão 44 presente a Suene Mariana Rosa minha esposa da coletiva Brejo das Sapas a Patrícia enfim a todas aquelas que vieram confabular e pensar estrategicamente o nosso processo de resistência e resiliência estava aqui conversando com a nossa companheira a gente está sempre aqui trocando e é muito gostoso sentar numa mesa e se sentir familiarizada se sentir que estou em casa se sentir que estou acolhida e protegida é o que a gente também enquanto coletivo Brejo das Sapas promove e pretende fazer no lugar quando a gente fala sobre afetividade acolhimento pensar como não foi pensado enquanto política pública de resistência e resiliência espaço de acolhimento a gente pensa nesse lugar de acolhimento enquanto Brejo das Sapas a gente fala que ali é um brejo que tudo onde a gente planta nasce cuida dá e é fértil e aí é esse lugar que a gente se senta aqui para conversar para confabular para ressignificar porque tentam nos matar mas a gente vai falar igual a a Audre Lorde a nossa professora acabou de dizer para mim é uma mestre essa intelectual preta mulher negra no qual eu bebo muito da fonte dela a Audre Lorde essa intelectual que ela fala o silêncio não irá nos proteger então por isso que precisamos de romper com o silêncio verbalizar e sair da invisibilidade dos nossos corpos e das nossas corpas principalmente as nossas corpas de mulheres pretas faveladas é por isso que nós precisamos de levantar na luta contra o lesbocídio e de todas as formas de opressão e de todas as formas também de violência é importante também acho que trazer na minha fala a necessidade de a gente repensar os lugares que precisamos e ocupamos e devemos ocupar a ausência essa ausência o espaço da ausência faz com que cada vez mais corrobore com o lesbocídio corrobore com a ausência e a gente faz essa ausência a partir da presença quando falamos sobre o racismo para combater o racismo precisando de como a própria Célia Célia Chacrabra nossa deputada ela sempre fala a gente combate o racismo a partir da nossa presença da nossa resistência de ocupar os lugares que é de direito hoje também contribuindo e construindo dentro do movimento social enquanto coletivo Brejo das Rapas mas também com esse compromisso no qual eu falo eu dentro do movimento negro eu sou lésbica dentro do movimento lésbico eu sou negra também fazendo parte do mandato enquanto chefe de gabinete é algo que a gente sempre propôs de criar nesses quatro anos não existe falar da gente sem a gente então todo momento desde o processo enquanto estávamos ali enquanto vereância pensando nessa construção enquanto vereância pensamos também e protocolamos o dia que é o dia 29 de agosto o dia da lesbianidade de nós mulheres lésbicas o dia nacional para a gente resistir e ressignificar esse processo então é só a partir dessa resistência é só a partir do lugar da representatividade de ocupar esses lugares que a gente realmente vai dizer para quem somos e para quem viemos e é muito importante também eu acho que terminando um pouco a minha fala é dizer também da pluralidade de lésbicas de lesbianidades que nós somos nós somos mulheres plurais que nascem desse vínculo com outras mulheres nós devemos nos atentar para essas afirmações de gênios da atualidade para entender quais os vínculos existentes como nos afeta as nossas relações as nossas formas de lutar por direito pensar em projeto de estado município nação para que todas realmente de fato sejamos livres e para que todas possamos realmente combater o lesbocídio para que possamos passar com o nosso amor com o nosso corpo com o nosso desejo e sim como a nossa mãe ele falou com a nossa família porque nós somos família e nós temos família e aí agradecer realmente essa possibilidade de estar aqui porque a gente está fazendo história reescrevendo a história porque quando a gente está com a caneta na mão a gente precisa de trazer os nossos e as nossas para lugares como esse daqui de ressignificar e reescrever a nossa história e aí eu quero convidar para vocês fazer um convite para vocês qual é a história que nós queremos reescrever daqui a quatro anos então chega de lesbocídio e que realmente o nosso amor a nossa história a nossa forma de colocar o nosso corpo na rua possa ser respeitado ae Jo obrigada vou passar agora para Liliane Cristina que é vice-presidente do CRP boa tarde a todas a todos a todos antes de tudo agradecer o convite acho que em nome do CRP gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje nossa presidenta Suelen Fraga não pôde estar que também é uma mulher lésbica e negra então a gente para garantir já tem presidenta e vice mulheres negras e lésbicas é sobre isso bom reforçando acho que através de Audrey Lorde entendo que dentro do movimento negro sou lésbica e dentro do movimento lésbico sou negra a gente precisa pensar que a lesbofobia ela passa por várias vertentes e a raça é uma delas e aí pensando num país como o Brasil onde gênero orientação sexual identidade de gênero quando somados à raça eles são aí fatores de exclusão social e torna mais difícil o acesso à educação à saúde aos direitos humanos à segurança pública e ao direito fundamental que é a vida então a gente precisa muito pensar em trabalhar o conceito de interseccionalidade como ferramenta de análise que significa olhar para as experiências de grupos humanos de uma forma mais completa levando em conta as suas especificidades o que é essencial para propor políticas públicas assertivas para a solução das desigualdades a psicologia ela vem fazendo um trabalho de enfrentamento a todas as formas de opressão e a gente tem um histórico de documentos e resoluções que versam o fazer da psicologia em relação à temática LGBTQIA+. a gente tem a resolução 0199 que está sempre sendo atacada que versa sobre a não patologia das homossexualidades a gente tem a 0118 que estabelece normas de atuação para as psicólogas em relação às pessoas transexuais e travestis e a gente tem a mais nova agora de 0822 que versa sobre as bissexualidades então a gente precisa pensar que hoje quando se fala da famosa cura gay a gente precisa entender que a gente não está falando especificamente da cura gay quando a gente para para pensar por exemplo no que foi o suicídio de Carol Weller há pouco tempo atrás quando a gente pensa que era uma mulher lésbica que passa por esse entre aspas tratamento que é um processo extremamente violento e desumano contra pessoas LGBTQIA+. então a gente precisa entender que mulheres lésbicas também estão passando por esse processo infelizmente a gente ainda tem profissionais que se prezam a esse desserviço então tanto o Conselho Federal de Psicologia como o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais continua seguindo a campanha de que não há cura para o que não é doença e afirmando que todas as formas de amor são legítimas quando a gente pensa na questão do lesbocídio e a gente sempre traz os casos que ficam mais famosos infelizmente ficam como a Luana Barbosa como a Carol Campero mas a gente precisa lembrar eu não sou daqui de Belo Horizonte eu sou do interior eu venho aqui de Divinópolis mas quando eu lembro que há 20 anos atrás a gente perdeu Janete Aparecida Tavares mulher lésbica motoguel assassinada em 2003 e a gente pensa como é que isso se repete 20 anos depois quando a gente tem a Uber Sheila Angeles Almeida mulher lésbica assassinada brutalmente novamente por conta de uma corrida então é isso o lesbocídio está acontecendo em Minas Gerais debaixo do nosso nariz e como que a gente se movimenta como que a gente se movimenta em relação a isso mulheres lésbicas que performam masculinidade são a grande maioria das vítimas nesse processo quando o Sônia traz a questão de que quando ela vai fazer o censo e não aparecem as mulheres negras não aparecem os lesbocídios de mulheres negras é porque nós nem existimos a nossa morte ela não é digna nem de aparecer no jornal então a gente precisa refletir o que é isso por que a gente não está na mídia nós não somos respeitadas nem como mulheres então a gente precisa pensar também a importância da institucionalidade de mulheres lésbicas de vereadoras deputadas presidentas de conselhos chefes de gabinete à frente das secretarias LGBTs pois somente assim vai ser possível mudar a ordem e mudar as leis como elas são penso que se não tivéssemos uma deputada lésbica nós não estaríamos aqui hoje com esse tema então onde a gente não está a gente não é lembrada isso é um fato então se fazer presente nos espaços de poder é muito importante a gente tem aí um projeto que está desde 2021 que é o Lesbocenso que é uma pesquisa que está sendo feita em três fases a primeira fase já foi concluída que foi uma pesquisa mesmo pelo WhatsApp enfim fazendo esse mapeamento social das mulheres lésbicas no Brasil hoje ele está na segunda fase hoje ele está na segunda fase que é a entrevista mesmo de porta em porta com essas mulheres e agora sim a gente está tendo está tendo aí um incentivo do governo da secretaria das mulheres digamos que hoje a gente tem um governo mais propenso também a estar junto nessas pesquisas e a ideia é após essa fase aí sim fazer oficinas de formação política com essas mulheres a nível nacional e aí nós temos vários coletivos envolvidos a gente tem o Candaces a gente tem a Rede Lesbio Brasil a Rede Sapatá a BGLT e a Antra então a gente precisa entender que é extremamente necessário esse evento de hoje e pensar que já existe ódio demais já existe preconceito demais dificuldades demais simplesmente por sermos quem somos então é realmente muito importante que a gente aprenda a realmente fazer laços de parceria e laços de afeto no mais em nome do CRPMG agradeço mais uma vez a oportunidade obrigada obrigada Liliane vou chamar agora a Mila Emília Viriato Paulino da Comissão Estadual da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB cinco minutos também Mila boa tarde boa tarde boa tarde a todas todos Bela primeiramente quero te agradecer novamente pelo convite hoje enquanto a minha deputada sapatão que muito bem nos represento mas esse lembrando já é o segundo encontro nosso para falar do mesmo tema quatro anos atrás enquanto você estava na mandata de vereadora junto com Cida Falabella e queria deixar aqui registrado Rânia presente e Anique na pessoa das meninas que quando a gente fala de transversalidade essas duas sempre tiveram presente e não será hoje que elas serão esquecidas jamais eu estava aqui olhando as mães pela diversidade ali com todo carinho fazendo o bordado delas e ponto de lutas muito obrigado pela correção e tenente jane com todo respeito enquanto advogada eu carrego comigo uma grande tristeza e uma grande frustração que 2019 eu estava enquanto vice-presidente da comissão estadual de diversidade sexual e gênero e fui procurado pela dona Ivone de Pedro Leopoldo também do movimento das mães da diversidade a minha frustração enquanto não só militante mas passamos também enquanto advogados a atuar na causa da filha da dona Ivone que ela sofreu a tentativa de estupro corretivo e por falta dos dados além dela ser lésbica e deficiente visual e teve que se defender do seu agressor que era o vizinho o caso foi arquivado porque foi registrado o boletim de ocorrência como vias de fatos isso me dói a partir de então até não estou vendo que a data saiu para alguma emergência ainda não estava à frente da decrim a delegacia de crimes raciais e de intolerância religiosa não era doutora da Núbia passei a procurar e nós temos gente isso estou dizendo porque eu até com a pandemia afastei fui mais para o lado da violência doméstica e familiar mas a ausência do registro é importância principalmente no campo exige orientação sexual mas em 99% seja o boletim presencial ou nas delegacias não se registra orientação mesmo como a Patrícia falou aqui tem que brigar tem que pedir eu quero deixar bem claro para vocês esse ano completou 10 anos da equiparação e o reconhecimento tanto pelo STJ primeiramente depois pelo STF o reconhecimento da união estável das pessoas homoafetivas ao casamento 2023 o STF gente isso aqui carrega grita bota no bloco da sapa põe para o Brasil não é favor que a polícia faz seja a polícia militar seja a polícia civil e se não registrar não discuta anota o nome anota tudo que você tiver corregidoria sabe por que o crime de LG LG homo LG homotransfobia porque engloba todos é equiparado ao crime de injúria injúria racial foi equiparado também a partir de 2023 ao crime de racismo imprescritível quando o servidor na sua função se recusa é um crime de omissão e esse crime tem que ser levado para a corregidoria então quero deixar aqui registrado para vocês como mãe solo preta macumbeira sapatão e advogada eu ocupo um espaço que para a sociedade é inadmissível chegar onde estou ostentar o que eu ostento e fazer o que eu faço porque as falas que me antecederam aqui o crime vamos pôr contra a Patrícia contra a Bela é diferente do crime para nós como as mulheres pretas principalmente quando pesa o quesito religião então tenhamos a plena consciência aí eu estou falando com toda deferência e respeito as mães pela diversidade porque pela liberdade mas também falo do movimento das mães pela diversidade também que eu também sou mãe se a minha filha amanhã vai ser hétero ou não cabe a gente respeitar e apoiar diferente do que eu não tive com a minha família e o que nós temos que sair daqui com a consciência Bela é cobrar do Estado porque o CNJ editou não é recomendação é a resolução 492 tá Bela quero deixar isso como uma proposta para cobrar tanto do TJ quanto do Estado tá e seja a segurança pública aplicação da resolução 492 que vai tratar sobre a perspectiva de gênero a polícia não pode falar mas e aí igual aconteceu aqui igual aconteceu ali quando a Josiele traz o caso os outros fatos que antecederam tem que ser aplicado a resolução ela não é facultativa a resolução é obrigatória agora ela não é uma faculdade para amanhã como vão fazer ela é para ontem porque se nós também não cobrarmos e não termos tá Edi como você muito bem falou cada vez representar porque se nós estamos ocupando essa mesa aqui enquanto lésbicas é porque nós temos aqui uma representante lá em Brasília nós temos também outras então não é sair só do armário é limpar também as nossas gavetas para que possamos ter representatividades em todos os espaços possíveis eu não abro mão de exercer advocacia mas também vou fazer um clichê até que remete por favor a deputada Lohane ou deputada Ulisses também a tenente a majorjane que está aqui o velho clichê não precisa ser homossexual para defender direitos basta ser humano e defender direitos de humanos então encerro a minha fala aqui e pode continuar contando que enquanto ordem dos advogados do Brasil e comissão da diversidade sexual e gênero nós vamos fiscalizar e vamos caminhar junto muito obrigada maravilha obrigada Mila gostaria de pedir para assessoria formular o requerimento com a indicação da resolução mencionada para ser assinado tanto por mim quanto pela deputada Lohana assim também como a indicação de que se faça um processo de treinamento do preenchimento dos redes de forma adequada para se considerar os crimes de lesbocídio no estado de Minas Gerais vou passar agora para Gabi Almeida Lamonier representante do Acasulo Centro de Convivência LGBTQIA+. Ei Gabi salve bem-vinde Bem gente boa tarde licença aí para chegar estou aqui acompanhando as companheiras trazendo as contribuições delas já me senti também assim muito contemplada e muito representada de poder assim como a Jo falou também nesse lugar do familiar da gente que vem construindo uma luta coletiva em rede vem falar para vocês eu acho um pouco no lugar da experiência também do corpo político eu enquanto uma ex-lésbica porque a gente é esse que a gente deixa de ser eu acho que as nossas corporalidades são múltiplas e carregam a nossa história carregam o nosso legado então começar a minha fala primeiro agradecendo o convite agradecendo o espaço valorizando esse momento de fala e de escuta com o poder público que é sempre a nossa proposta é poder dialogar e construir junto construir coletivamente a Casulo tem sido esse espaço de diálogo e construção coletiva a gente está aqui no Barreiro já tem um ano e meio que a gente está funcionando como um espaço de resistência de sobrevivência de acolhimento um espaço de cultura de transformação de cuidado coletivo vários companheiros trouxeram esse comentário de que nós estamos aqui para falar do enfrentamento das violências do lesbocídio das mortes mas a gente também está querendo marcar a vida a nossa sobrevivência o nosso afeto celebrar os nossos corpos as nossas multiplicidades então eu queria também agradecer de poder ter ouvido como que cada uma já pôde trazer um pouco o que eu vim trazer que é a gente poder mencionar a nossa infinita diversidade nós estamos aqui para falar dos lesbocídios mas eu acho que a partir da minha experiência do nosso trabalho aqui também com as nossas multiplicidades trans vem trazer como que esse tema do lesbocídio a gente vai pensar as lesbianidades para além do campo da orientação sexual para além do campo da sexualidade mas como que muitas vezes essas violências para não dizer todas as vezes mas como que essas violências estão marcadas muito pela dinâmica do gênero como que são violências de gênero que nos afetam a partir de como que os nossos corpos existem no mundo nossos corpos dissidentes existem no mundo e esses corpos também marcados como já foi muito bem trazido pelas nossas interseccionalidades pelos nossos marcadores sociais de território de racialidade e aí que eu estou trazendo esse reporte também das nossas multiplicidades de gênero estou aqui falando enquanto uma pessoa trans masculina uma pessoa não binária uma ex-sapatão uma ex-lésbica uma pessoa bissexual que eu acho que no momento em que a gente sofre essas violências na rua muitas vezes o agressor não vai estar exatamente identificando o nosso recorte identitário ele vai estar identificando um corpo dissidente que ele quer aniquilar que ele quer destruir que ele não consegue considerar como legítimo então acho que é por isso que a gente tem que realmente entender essas violações nesse lugar de ataques a corpos ataques a experiências que estão dissoando dessa norma da heterossexualidade da cisgeneridade queria pontuar essa ideia de que a gente conversa a partir das nomenclaturas identitárias a gente poder acessar espaços acessar as políticas de alguma maneira sermos mais inteligíveis também ter algum reconhecimento mas como que talvez a gente não pode deixar de considerar que também são ficções políticas esse recorte exatamente do identitário nós estamos falando aqui das dissidências de gênero das possibilidades lésbicas eu gostei desse termo também que apareceu aqui no começo como que são vários corpos que habitam esse lugar então estou falando das transmasculinidades quero citar também reverenciar as experiências das mulheres trans das travestis que também vivenciam as lesbianidades se relacionam com as mulheres se relacionam com outras feminilidades então quero trazer esse nosso ponto da violência contra corpos dissidentes no mundo aí eu vou pontuar um pouco acho que trazer a ideia significante da invisibilidade que também já apareceu muito que eu acho que tem a ver com a minha fala e com a fala de várias pessoas que foram trazendo como que essa invisibilidade das nossas experiências esse apagamento das nossas experiências muitas vezes vai levando às subnotificações como já foi colocado e até mesmo acho que a gente pode nomear esse lugar que vai culminando também nesse lugar de uma própria individualidade que vai apagada uma subjetividade que vai se enfraquecendo numa solidão num medo de existir numa dificuldade de fazer o laço que acaba marcando o lugar do suicídio esse que é um tema que é difícil para nós muitas pessoas já perderam pessoas por esse lugar do suicídio e a gente quer marcar aqui como que muitos de nós somos suicidados pela violência de Estado vendo aqui pela câmera que nós temos o Demetrio Campos aí com a gente representado presente queria marcar então esse ponto da da gente visibilizar as nossas diversidades e poder salvar de alguma forma nós também então quero fazer um salve para o movimento trans movimento autônomo trans travesti fazer um salve para o coletivo também não binário de Minas Gerais que está somando com a gente na nossa luta e fazer eco fazer coro acho que a minha proposta aqui hoje é mais assim fazer ecoar um pouco dessas vozes que eu já fui ouvindo muito representado pelos colegas nesse lugar da confluência de somar de construir junto de que uma luta não exclui a outra pelo contrário é a gente nesse movimento de construção coletiva que a gente pode se fortalecer e continuar sobrevivendo então quero terminar minha fala agradecendo o espaço e reforçando o convite para todo mundo que queira construir espaços de resistência que continuem colando com a gente está aí a brejo representada estou vendo a CELUS representada e a CASULU também representada enquanto espaços físicos na cidade que podem receber que podem acolher que podem construir também junto com a sociedade civil com os movimentos então nós estamos de portas abertas aí para somar e para construir junto quero só mesmo agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês assim aprendi muito e é isso bora podem contar comigo para essa construção coletiva maravilha só força Gabi obrigada viva casulo e lembrar que a gente fez uma audiência pública dessa comissão no ano passado muito importante sobre os direitos das pessoas não binárias e continuamos nessa luta vamos firme passar aqui agora a gente para Abigail Catarino que é inspetora de ações preventivas da guarda civil de Belo Horizonte representando o Júlio César Pereira de Freitas Boa noite boa noite boa noite a todos presentes é uma honra uma satisfação participar dessa audiência pública por quê? ajustei para a gente obrigada a senhora é mais alta isso e continuando na pessoa da Patrícia eu cumprimento toda a mesa presente gostaria de ressaltar a nossa responsabilidade enquanto segurança pública em tudo o que foi aqui tratado um debate muito rico e esclarecedor porque nos faz sair da caixa da heteronormatividade na qual permeia a nossa sociedade então nós temos que pensar que somos diversos somos plurais e todos são sujeitos de direitos e na fala da Lara me veio aquela questão da cultura da cultura então a sociedade de uma forma geral ela tem os seus preconceitos e muitas vezes o que fazemos? colocando embaixo do tapete não o Brasil não tem preconceito racial não tem preconceito contra a mulher não tem preconceito contra a comunidade LGBTQIA+, PL isso é uma mentira então por isso que esse espaço fortalece isso de nós trazermos visibilidade porque é disso que nós precisamos porque nós precisamos defender as vidas humanas independente de qualquer recorte e para falar dos recortes nós temos aí a interseccionalidade as imbricações que elas proporcionam na qual nós precisamos combater e tratar e nós agentes de segurança públicas que estamos aqui enquanto servidores precisamos cumprir e fazer cumprir com os nossos os princípios da administração pública legalidade impessoalidade moralidade e eficiência então essa é a minha simples fala conte conosco enquanto guarda municipal para Belo Horizonte para a gente discutir mais e colocar efetividade nessas ações e precisamos sim como falei os agentes de segurança pública eles são oriundos da sociedade então eles carregam sim preconceitos mas nós precisamos formá-los capacitá-los para que eles venham se desvestir disso e fazer simplesmente a sua função o que está ali descrito na lei que é cumprir e fazer cumprir então se o crime tem uma tipificação eu devo colocar é o nome social eu devo procurar como você deseja ser tratado e ponto as minhas convicções pessoais religiosas seja lá quais for eu guardo para mim e uso no momento apropriado mas quando eu estou investida da autoridade do Estado eu tenho que agir com impessoalidade então eu peço licença também que eu tenho um outro compromisso agora mas estou muito satisfeita e quero continuar nessa proposta e é necessário urgente uma capacitação para todos os nossos agentes de segurança pública para que a gente possa melhorar esse trato para com toda a comunidade para com toda a sociedade de uma forma geral e cá para nós a trupe é muito bom gente dá licença tem uma outra agenda agora muito obrigada Abigail e por mais guardas municipais como você estou minha liberdade de chamar de você mas de fato a guarda municipal de Belo Horizonte era uma das guardas menos femininas do Brasil isso vem se alterando com alguns concursos públicos e antes de você ir Abigail eu queria só te fazer um pedido que nós vamos transformar em requerimento de indicação a guarda civil de Belo Horizonte já tem o Espaços do Sagrado uma guarda específica para cuidar dos terreiros e enfrentar o racismo religioso nós também temos a patrulha Maria da Penha que inclusive vai ganhar uma sede nova a partir de uma emenda do nosso mandato que a gente está muito feliz em destinar leva para o Jeanilson o pedido de que a gente crie na guarda também uma guarda civil atenta às questões LGBT acho que a gente poderia avançar muito na proteção dos nossos direitos em Belo Horizonte com uma guarda específica com esse recorte compostos por pessoas LGBTs da guarda seria maravilhoso vamos fazer essa indicação aqui e vamos que firmes nessa ideia um abraço obrigada pela presença vou passar agora gente para a Priscila Regina da Thomas Educação chamar de Priscila Regina ela acha que eu estou brigando com ela Priscila Regina Priscila Regina Priscila Regina Priscila Regina Priscila Regina Priscila Regina é melhor Priscila Regina acho que deu deu boa tarde vou ser breve eu vou trazer um pouco o tema paudado um pouco também na educação que a gente pouco se fala da população lésbica dentro da educação e é um lugar que a gente precisa discutir muito porque não sei se vocês viram aí na rede social teve a festa do dia das mães e uma escola particular pediu para escolher qual mãe iria representar a criança então nós pessoas lésbicas também eu enquanto pedagoga eu não me sinto contemplada dentro das escolas isso também é uma forma de lesbocídio porque o lesbocídio não é o ato da morte em si ele vem ao longo da vida pontinho por pontinho quando você é negado de participar da reunião de sua filha com a sua companheira quando na escola você sendo coordenadora eles perguntam para você agora nós vamos ter que aceitar esse tipo de família a gente precisa também voltar essa discussão para dentro das instituições escolares a gente está em muitos outros locais mas a instituição escolar ela está a desejar porque nós também não falamos a Thomas Educação ela vem dizer também desse processo educacional a gente não fala sobre crianças lésbicas crianças trans crianças bis a gente não fala sobre as crianças e aí a gente fica falando de um futuro mas a gente esquece também esse presente eu trouxe a minha sobrinha e eu saio carregando ela ela foi ela é criança então ela está por aí mas também para a gente carregar as crianças para esses espaços porque elas existem e elas também sofrem e não chega a ser uma lésbica declarada porque aí a gente vai falar sobre o extermínio que é esse também dessa juventude e não é um suicídio ah, apenas suicídio não, gente é lesbocídio a gente está falando também desse lesbocídio quando a gente não permite que as pessoas se identifiquem enquanto tal então eu trouxe a minha fala bem voltada para o espaço da resistência escolar que é um espaço onde a gente não tem e a resistência educacional quando você entra no campo da educação dependendo do seu cargo você primeiro não fala que você é lésbica você não pode e quando você fala numa reunião as pessoas começam a te olhar de forma diferente como a gente vai falar sobre cuidado respeito se a nossa educação a gente não abre pauta para ela eu acho que que é isso é trazer a ideia da discussão também para dentro das escolas eu acho que é para ontem assim, sabe que as nossas crianças e adolescentes elas não estão frequentando as escolas porque é chamado de viadinho é chamado de bichinho sapatão e aí a gente está esperando mais o que e eu acho que era isso bem breve isso sinto que a educação é o lugar que eu acho que a gente precisa levar essa discussão para ontem mesmo assim obrigada 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 Pri muito importante isso na minha infância meu apelido na escola era macho man e isso me doía muito às vezes eu chorava não queria ir para a aula era aquela confusão e de fato isso tem afastado muitas crianças da escola a gente pensar que a evasão escolar está diretamente associada da escola não ser um espaço acolhedor da diversidade é uma discussão urgente que precisa ser feita quando nós tentamos avançar numa educação para a diversidade a extrema direita distorceu o debate falou que a gente estava querendo distribuir kit gay era um kit de diversidade um kit necessário mas estavam lá falando desse kit tudo isso envolvido também a violência política que a nossa presidenta Dilma sofreu à época longe de mim tirar ela do armário mas sofreu toda a violência que sofreu também por ser uma mulher solteira uma mulher que não cumpre um padrão de feminilidade que é esperado então eu acho muito importante que a gente consiga avançar e resgatar esses debates o debate da diversidade nas escolas é urgente e não há transformação contra a lesbofobia contra a transfobia contra a LGBTfobia em geral se não começar pelas escolas obrigada pela sua fala passar agora para a Ana Carolina Ferreira Guimarães professora do Estado e gestora da Celos e um salve também para as companheiras da Renfa que chegaram gente eu nem sabia sabia o meu nome completo eu até achei que baixou minha mãe aqui eu estou aqui caçando a Ana Carolina até agora alguém achou a Ana Carolina boa tarde boa tarde a todos quero cumprimentar o movimento lésbico em nome de Soraya Menezes que não está aqui presente hoje mas está presente em nossas vidas isso hoje é muita das coisas que a gente pode fazer devido a ela também quero cumprimentar o movimento lésbico a nível nacional em nome da Eliane Metério fundadora do Candace hoje também presidente da ABGLT e da Léo Ribas que também fundou a Liga Brasileira de Lésbicos são essas pessoas que hoje a gente pode beijar na boca andar na rua de mãos dadas tem gente que gosta de casar então pode casar não tem problema nenhum foram a partir delas e dessas lutas que a gente está aqui hoje quero cumprimentar a mesa em nome da deputada sapatão adoro falar isso a gente tem uma deputada sapatão Bela Gonçalves parabéns pela iniciativa acho que isso é muito importante e eu gosto na verdade mesmo de falar de amor falar de mulher é coisa boa também adoro mas falar de amor e respeito aos nossos corpos é sempre o primordial e é ruim quando a gente vem para a luta LGBT que a gente tem que ficar reclamando e falando que nossa vida é o ó porque o tempo todo a gente tem que lembrar que a gente está na pauta dos direitos humanos e que a gente tem o direito de existir que a gente precisa ter direito à saúde integral que todas as letras precisam ser respeitadas e a gente tem que ficar brigando o tempo todo e aí a gente só consegue fazer isso porque a gente se ama demais houve um tempo que era proibido amar amar pessoas do mesmo gênero mas a gente também feministas que se revoltam antiproibicionistas e a Renfa sabe muito bem disso a gente sabe o quanto que é difícil ser lésbica e a gente sabe que existem umas questões que é muito importante ser colocadas aqui eu adoro ouvir a sua falando e também a professora Joana Ziller porque elas colocam dados interessantes que antes a gente não tinha e aí quando a gente não tem dados a gente também não consegue fazer políticas públicas como que a gente faz até o advocacy fica muito complexo da gente fazer porque a gente não tem esse levantamento de dados assim e quando vem esse primeiro dossiê do lesbocídio que coloca pra gente algumas pontuações e o que que é o lesbocídio eu acho super interessante porque aí já começa a nos demonstrar uma outra forma de dispensar o ser lésbico e da violência contra as mulheres lésbicas e aí tem o que eu destaco que é o número 8 que é colocado que é o lesbocídio como expressão de desvalorização das lésbicas e aí assim o que que é ser lésbica o que que é ser sapatão e onde entram as mulheres trans e travestis lésbicas dentro do meio dessa história inteira até essa outra organização que a SU fez que é o levantamento de violência contra as mulheres lésbicas que é esse segundo documento que começa que é apresentado esse ano até coloquei a questão que tem um gráfico que mostra as diferentes violências e aí coloca lésbicas, bissexuais trans, travestis e aí assim são dados que foram super importantes também que eu achei o máximo que elas conseguiram fazer essa parceria com o Sinan porque a gente não consegue ter isso dentro da polícia militar a gente não consegue ter esses dados separar o ser o que que é o lesbocídio do feminicídio todo lesbocídio é um tipo de feminicídio mas o contrário não é uma verdade a gente precisa separar esses dados e a gente precisa entender também que não é só mulher cis com sapatão entendeu a gente quando fala por exemplo da sapatão na escola esse ano pela primeira vez o Zema colocou no calendário de 17 de maio dia contra a homofobia e eu sou professora do primeiro ao quinto foi pedido para eu fazer um projeto lá eu até fiz o projeto mas o projeto ele não vai ser colocado porque não existe uma sensibilidade nem para os adultos do que que deveria ser feito imagine para as crianças isso não é pautado e aí eu sinto falta de determinadas coisas sabe a gente tem uma representante hoje como deputada federal que é uma professora sapatão travesti a Duda Salabeto está lá hoje a gente tem hoje uma deputada estadual sapatão e eu quero não é só uma vereadora sapatão não eu quero que tenha pelo menos umas quatro cinco ali bissexual e sapatão entendeu porque é a partir daí que a gente vai conseguir fazer melhores levantamentos de dados e aí eu até tenho uma questão que eu gostaria de colocar que é assim a gente precisa sair um pouco desse nosso lugar de privilégio acadêmico também que às vezes a gente fica nesse lugar de conforto mas a gente transitar para a periferia e a gente buscar alguns dados talvez a gente conseguir pensar em conjunto o parlamento junto com os movimentos sociais uma verba destinada para fazer um levantamento de dados quem são as mulheres lésbicas do estado travestis trans e cis a gente precisa desses dados que a gente não tem a gente precisa saber até onde que elas estão quando a professora Joana coloca a gente não teve crime de lésbio cis no estado de Minas Gerais pois nós tivemos no Vale do Jaquitionha inclusive duas em Pedra Azul e esses dados eles não são computados não existe isso em registro nós sabemos enquanto movimento social e quando a gente vai para Pedra Azul isso é colocado para a gente mas onde estão esses dados para que a gente possa fazer um levantamento e apontar para a política pública não adianta mais a gente se reunir para falar que nossa vida é UOP porque não é esse o objetivo quando a gente fala que nós nos amamos estamos resistindo para sermos mulheres para sermos lésbicas para combater o machismo a LGBTQ e a PN mais fobia nós estamos dizendo que nós queremos também que existam leis existam dados existam dados para poder fomentarmos leis e melhorarmos as leis que temos porque não adianta apenas a gente dizer que existe uma lei que proíbe bater em sapatão a gente precisa saber quem é que está batendo em sapatão quais são os dados para eles se a gente coloca tudo dentro da conta do feminicídio a gente não tem dados se a gente acha que a gente vai fazer um monte de pesquisa dizendo que tem os dados de lésbicas e tem os dados de travestis a gente também está fazendo subnotificação porque a gente precisa de poder juntar esses dados uma coisa orientação sexual outra coisa identidade de gênio e aí eu acho que a gente precisa cada vez mais enquanto movimentos e aí a gente faz uma autocrítica também os celos têm puxado um diálogo com vários movimentos para a gente poder ir para fora tentar puxar formações políticas abertas para toda a população para a gente saber memória de movimento lésbico de Belo Horizonte é quem porque se Soraya Menezes chega numa caminhada bi lésbica e ela não pode falar no microfone as pessoas não sabem quem é lá e a gente não tem memória isso é uma coisa muito séria movimento tem que ter memória então eu gostaria de propor que e pensando em todos os dados que as meninas dos rios nos traz tanto do levantamento da violência contra as mulheres das lésbicas e o dossiê que vem e o lesbocenso que está todo mundo ansioso para poder vir eu gostaria que nós também aqui em Minas Gerais a gente pudesse se levantar e se propor a se organizar chamar as lésbicas trans, travestis chamar as bissexuais também vamos chamar todo mundo vamos chamar essa patão para a gente poder desenvolver um bom debate e a gente desenvolver a nossa pauta porque é por nossas vidas e é por nenhuma menos obrigada aí valeu Carol ó inclusive fazer propaganda da Celos que essa semana eu estive lá na Celos e vi os diferentes projetos que estavam sendo desenvolvidos e um deles um projeto de memória da história LGBTQIA+, de Belo Horizonte desenvolvido pelo Carlos Magno querido companheiro de luta me pareceu algo de fato extraordinário a gente não vai não tem caminho se não tiver memória se a gente não tiver esse caminho pavimentado e para mim conhecer tantas outras que vieram antes de nós e que pavimentaram o caminho para hoje a gente estar ocupando os lugares estar beijando na rua estar casando tendo filho tudo isso família reconhecida é muito fundamental então colocar sempre um mandato à disposição para projetos como esse super importante assim como também de levantamento de dados gente vamos agora ouvir mais pessoas do poder público queria chamar a Cíntia Mara Batista de Araújo superintendente de políticas temáticas transversais da CEDESI que está aqui representando a secretária Elisabeth Jucar boa noite a todos e todas gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui para esse debate tão importante e cumprimentar todos da mesa as pessoas da mesa em nome da deputada Bela sobre a minha fala eu vou traçar também algumas ações do governo da CEDESI juntamente com as outras secretarias então primeiramente é importante destacar que as mulheres enfrentam discriminação diária e ser lésbica acrescenta uma dupla discriminação isso sem contar a fala das colegas da mesa e da professora Sani que se entra na questão de ser negra já é um complicador para a questão do ódio é como se aumentasse isso as mulheres indígenas então reconhecer as necessidades específicas das mulheres lésbicas pode contribuir para criar um ambiente mais inclusivo e seguro em todos os setores da sociedade onde elas possam viver livres de violências para combater a lesbofobia e o lesbicídio são necessários não apenas leis e políticas de proteção mas também uma mudança cultural que respeite a diversidade de orientações sexuais e identidades de gênero neste contexto é fundamental destacar que o governo de Minas por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social está trabalhando em rede e de forma coordenada para garantir todos os direitos dessa população desde a prevenção até o apoio e acompanhamento das vítimas a atuação da Diretoria Estadual da Diversidade e da Subsecretaria de Política para as Mulheres desempenha um papel fundamental nesse processo na prevenção nós temos já desenvolvido campanhas de conscientização e respeito o Conselho Estadual da Mulher que está vigente o Conselho ao BN de 2024 a 2026 foram eleitas e empossadas agora no mês de abril e a primeira reunião ocorreu no dia 15 de maio as entidades que contemplam uma relevante diversidade de mulheres incluindo mulheres lésbicas trans e bissexuais o que favorece a discussão de pautas que interseccionam com a igualdade de gênero como raça e sexualidade a classe e a regionalidade algumas das entidades eleitas Uninegro Associação Coletivo de Mulheres Organizadas do Norte de Minas Federação das Trabalhadoras da Agricultura de Minas Gerais Rede Nacional Feminista de Saúde Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos e a Associação das Prostitutas de Minas Gerais dentre outras A CEDESI por meio da Subsecretaria da Mulher coordena uma Câmara integrada de Políticas de Direitos das Mulheres Essa instância de coordenação com a finalidade de promover a integração articulação intersetorial dos programas projetos e ações voltadas à promoção defesa e garantia dos direitos das mulheres visando assegurar a transversalidade da temática no âmbito do Executivo Estadual Inclusive nós temos também no segmento da LGBT dentre as ações no REDS e as respectivas terminologias extensivo ao Armazém e à BISP que é a base integrada de segurança pública Temos também em construção um painel LGBTfobia pela CEDESI em parceria com a CEDUSP Prodenge e a BISP que é a base integrada com informações de crimes contra a população LGBT Isso já está sendo construído E também está em desenvolvimento o painel de políticas dos direitos das mulheres no site do Observa Minas onde serão apresentados dados com recorte de gênero sobre desigualdade socioeconômica taxas de violência doméstica violência sexual e feminicídio mortalidade materna entre outros Pensando na proteção nós temos os canais de denúncia e tem o Disque 100 e também o 180 que é a central de atendimento à mulher Com relação ao Provita é o programa estadual de proteção auxílio e assistência a vítimas e testemunhas ameaçadas no Minas No acompanhamento às vítimas nós temos os CRAS os CREAS os CREANS e o Centro Estadual Resoleta Neves de Atendimento que é o CERNA Esse Centro Estadual de Referência da Mulher oferece atendimento psicossocial orientação jurídica individual e um grupo podendo ser realizado em forma virtual ou presencial Os atendimentos têm por objetivo auxiliar a mulher para que rompa com a situação de violência vivida resgate sua autonomia e autoestima Ao entender um caso o CERNA tem também o papel de realizar discussão junto às redes locais a fim de articular as equipes técnicas nas diversas políticas públicas envolvidas para o atendimento adequado às demandas da mulher atendida Vale salientar conforme a lei Maria da Penha a atuação do Centro de Referência também ocorre a mulheres que foram vítimas de violência perpetradas por outras mulheres sendo mães filhas companheiras ex-companheiras e em relacionamentos LGBTQI PN+. Pós a situação da CEDES gostaria de finalizar a minha fala falando o quão é importante esse espaço de discussão a representatividade da sociedade civil o compromisso da deputada e os outros órgãos nós temos a OAB a Polícia Militar a Civil a doutora Danube estava aqui e é muito importante a gente construir essa rede até mesmo para construir melhorar as políticas públicas para serem mais assertivas e atender de fato quem realmente precisa podem contar conosco muito obrigada opa foi muito obrigada Cíntia olha a nossa luta era também pela implementação do Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher que estava há três anos inativo e que agora no mês de abril finalmente saiu mas nós não vamos descansar enquanto a gente não tiver o nosso Conselho das pessoas LGBTs do Estado de Minas Gerais porque as nossas especificidades precisam ser discutidas assim como a gente precisa melhorar a estrutura da diretoria para poder fazer o debate sobre a intersetorialidade dos nossos temas na saúde na segurança pública na assistência social em tudo então deixar aqui essa indicação mais uma vez uma indicação da nossa audiência pública e agradecer pela sua presença passar agora para a major Jane de Oliveira Barreto Calixto chefe da Direção de Direitos Humanos e Proteção à Violência Doméstica Boa tarde a todos eu sou a última deputada não depois a Danube a Helena posso tirar aqui ela nem falou que isso não tinha passado para ela então é a senhora bom se eu sou a última deputada eu só solicito autorização para fazer um discurso aqui mais positivo se me permite e também pedir autorização para interagir com a plateia né o que que todos estão vendo aqui um copo copo com água o que mais oi em minha mão perfeito e esse copo de água ele é um copo de água que está sendo esvaziado ou é um copo de água que está sendo cheio esvaziado esvaziado alguém tem alguma está na metade está na metade bom a reflexão que eu gostaria de fazer aqui né tirando o que ela falou ali porque ela viu que eu fui bebendo a água né mas quando nós chegamos no ambiente nós vemos um copo por meio de água algumas pessoas vão achar que esse copo está sendo esvaziado e outras pessoas vão achar que esse copo está sendo cheio ok e eu convido todas aqui para interpretar comigo de que esse copo está sendo cheio e não esvaziado ok vamos explicar aqui por que na verdade aqui na mesa nós temos várias representações de que nos fazem entender que esse copo aqui está sendo cheio né o fato de nós termos aqui a nossa deputada Isabela né que é a primeira o fato de termos aqui várias mulheres se manifestando lésbicas né e se formos olhar que alguns anos atrás e não tantos anos assim né todas tinham vergonha ou às vezes medo de se manifestar e hoje isso é possível né isso é possível é e falar falar de de lesbofobia falar de homofobia né é falar de um crime então quando se se trata de crime quando se trata de direitos humanos isso é de interesse e é de obrigação da polícia militar como órgão de segurança pública e é por isso que eu estou aqui representando a PM é por isso que fazemos questão de estar aqui discutindo escutando todos porque afinal de contas nós trabalhamos né essa casa aqui trabalha e nós polícia militar trabalhamos para a sociedade então precisamos sim de ouvir o que que a sociedade espera do estado e eu gosto muito de vir aqui deputada porque aqui é uma escola né nós aprendemos muito aqui eu até pedi o contato da nossa professora para ter acesso a pesquisa então aqui a gente sempre aprende muito pode ter certeza de que tudo que foi tratado aqui será trabalhado será analisado né pelo nosso comando e aproveitando já algumas falas e eu concordo com a Patrícia né quando a Patrícia fala de capacitação e tudo passa pela capacitação né pela capacitação passa pela educação nós temos ela saiu que falou da educação né ela está ali porque se é um problema social se é um problema cultural ele tem que sim passar por educação né e como a nossa amiga também da Guarda Municipal falou nós policiais militares nós da Guarda Municipal da Polícia Civil nós somos um extrato da sociedade né e a Polícia Militar tem muita preocupação em relação à capacitação então nós temos várias normatizações operacionais que define exatamente como que o policial militar deve agir diante das minorias e dos grupos vulneráveis temos a Direitriz de Direitos Humanos temos o Memorando que trata da questão né da criminalização da homofobia temos a nossa o nosso próprio manual de de abordagem a pessoas que trata da abordagem aos grupos vulneráveis estamos sempre em capacitação estou até vendo ali o Cordão do Girassol e agora no mês de abril fizemos um webinário para toda a Polícia Militar para mostrar para os militares né o que que é o Cordão do Girassol explicar quais são as deficiências ocultas e como que deve ser tratadas então em relação aos grupos vulneráveis nós temos a disciplina de Direitos Humanos um pouquinho de capítulo desse empavorada posso falar rapidinho pode continuar nosso curso nossa disciplina de Direitos Humanos inclusive eu sou a coordenadora da disciplina de Direitos Humanos nos cursos de formação e esse ano foi feita uma atualização da matriz curricular para fazer exatamente atualizações legislativas né de todas as questões que envolvem os grupos vulneráveis e as minorias temos o curso de multiplicador de Direitos Humanos que também foi feito várias capacitações mais de 500 militares em todo o estado de Minas Gerais para multiplicar esse conhecimento e por último só gostaria de deixar registrado aqui dentre as várias os vários debates os vários temas destaca a questão da preocupação de todos em relação aos dados a estatística isso mostra que aqui realmente já está no nível mais elevado de discussões e que realmente sem dados não é possível desenvolver políticas públicas e eu gostaria de deixar registrado que o boletim de ocorrência de Minas e aqui eu falo o nosso boletim de Minas é o Copa Enchendo porque nosso boletim traz lá a especificação para incluir orientação sexual identidade de gênero orientação sexual e nome social e com certeza isso é um privilégio do estado de Minas Gerais de ter esse campo parametrizado mas como a gente sabe que é complexo quando se trata dessas questões esse próprio marcador de orientação sexual temos que pensar com muito detalhe porque a orientação sexual ela ela é uma informação reservada então o policial ele não pode obrigar que a pessoa faça essa manifestação da orientação sexual então são questões que a gente deve pensar repensar também a própria questão também dos dados e hoje o nosso boletim de ocorrência ele é realmente uma fonte fidedigna e é uma das melhores fontes que nós temos mas nós precisamos refletir também que é uma das fontes então nós temos um inquérito policial que alguma informação que pode não ter constado no boletim de ocorrência mas que ao longo do inquérito pode ser constado que no processo quando chega no Ministério Público quando tem a sentença então nós temos várias outras bancos de dados informações que serão importantes sim para o desenvolvimento de políticas públicas tá bom? e a Polícia Militar se coloca à disposição principalmente no quesito de 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 estar vindo aqui de saber o que que a sociedade espera de estar aqui do lado da da Leng e de melhorarmos cada vez mais nos serviços que nós prestamos para a sociedade muito obrigada a todos muito obrigada Major Jane de fato a nossa luta tem avançado e isso é muito importante né eu queria aproveitar que você é né coordenadora hoje do curso de Direitos Humanos da Polícia Militar e provocar dizer que uma das nossas indicações é para cursos de capacitação eu acredito que os movimentos as professoras as pesquisadoras e também outras companheiras que estavam na audiência se disporiam a participar de algum desses cursos para discutir a condição da mulher lésbica e também a lesbofobia com os policiais militares de Minas Gerais é só rompendo essas barreiras fazendo esses debates que a gente vai avançar enquanto sociedade então vai ficar esse requerimento a você a gente sabe que a função da Polícia Militar é produzir a segurança pública de todo mundo e a gente quer segurança pública e por isso vocês foram convidados mas não podemos deixar de lembrar que em alguns casos o Estado também pode ser violador ali atrás a gente tem o quadro da Luana Barbosa Luana Barbosa uma companheira sapatão negra no Estado de São Paulo foi assassinada na frente da sua casa pela Polícia Militar do Estado de São Paulo é um dos casos que nos chama a luta por justiça e a luta também por uma força de segurança pública que possa ser formada em direitos humanos mas não só na teoria mas que consiga incorporar todos esses princípios que eu acredito que é a sua missão de vida também dentro da Polícia Militar então depois de aprender e escutar tantas companheiras te deixo com a missão de levar isso para dentro da corporação e vamos fazer formalmente essa indicação também a senhora e ao coronel Micael que sempre nos recebe também com muito diálogo acho que é isso tem uma companheira que é a Bárbara Rufino que está presente diretamente gente de Itoiutaba do Triângulo Mineiro mas eu não sei se a Bárbara está com áudio Bárbara você consegue me ouvir? acho que não então vamos pelo menos colocar a Bárbara aí na tela para todo mundo dar um oi para ela agradecer pela presença pelo acompanhamento do debate infelizmente a tecnologia não permitiu a participação hoje da Bárbara mas vamos estar aqui atentas para poder receber as sugestões as a voz também do Triângulo Mineiro e de Itoiutaba acho que não rolou não é Bárbara? ele preencheu ele preencheu o campo do jeito que ele quiser então então tá e a imagem só vai com a fala acho que é isso companheirada mulheres foi uma pena a gente não ter escutado a representante da Polícia Civil que é central também no preenchimento de redes mas eles vão receber também os requerimentos dessa audiência pública a gente está com três requerimentos requerimento ao CNJ sugerido pela Mila requerimento à Polícia Militar e à chefia da Polícia Civil sobre cursos de capacitação e também devido preenchimento dos registros e um outro requerimento também a Guarda Municipal sugerindo a criação da Patrulha Civil LGBT+. tomara que a gente consiga avançar eu vou abrir o microfone para um pingue-fogo para as companheiras que quiserem se inscrever até três companheiras que a gente está com o tempo corrido se quiserem se posicionem ali no microfone para a gente poder ouvi-las lá vem o pingue-fogo ei coisa boa boa tarde licença para chegar Mariana Mari pode me chamar coletivo integrante da Brejo das Sapas pela Horizontina 39 anos sapatão orgulhosamente e estamos aqui ocupando essa casa hoje com assuntos tão pertinentes para o nosso povo mineiro então eu venho aqui fazer um requerimento também para a gente que possa construir o projeto de lei Luana Barbosa para que se incida políticas públicas reais frente à nossa comunidade então é importante que a gente tenha realmente um encaminhamento no legislativo para que a gente possa avançar então venho aqui também uma companheira nossa que a gente ainda está em luto que é Débora Costa uma artista sapatão negra morava no Palmital foi alvo e vítima do descaso na saúde pública diagnósticos errados depois de um tratamento muito difícil isso na área da saúde por isso eu queria destacar que aqui em Minas Gerais a gente tem sim a gente tem conhecimento de quem somos nós e de como estamos caindo mas nós vamos existir nós vamos continuar na luta caminhando fazendo nossas alianças coalizões afirmando quem somos e vamos seguir seguir em frente agradecer por esse espaço a deputada sapatão aqui de Minas Gerais que venham mais que a gente possa ocupar esse espaço e todos os outros para que realmente seja uma Minas Gerais a favor de todos e fora Sema fora Sema porque eu acho que deixar aqui afirmado isso e toda a minha solidariedade a ocupação Edneia Ribeiro que foi alvo da truculência da guarda municipal é muito difícil às vezes estar frente a frente com as corporações porque a gente sabe que a dinâmica de um Estado-nação tem muito mais a ver com a nação heterossexual que a Ot Coruel nos diz então infelizmente mas é isso a luta continua e vamos lutar por direitos e por nossa existência obrigada aí obrigada obrigada Mariana a Bárbara Rufino conseguiu conectar então Bárbara cinco minutos com você a palavra Bárbara você tem que abrir o microfone eu acho boa noite a todas boa noite a todes deu certo eba deu certo finalmente achei que eu não conseguiria falar aqui a gente estou muito feliz tá que bom que deu certo primeiro eu não poderia deixar de agradecer o espaço principalmente para a gente poder trazer as demandas do interior de Minas Gerais eu achei super interessante a professora principalmente que fez a fala que falou da questão das particularidades porque muitas vezes o debate ele fica muito na região da capital e muitas vezes a gente que é do interior e a gente tem várias particularidades inclusive tem uma extremamente importante que eu vou falar aqui quando a gente pensa em políticas públicas para mulheres lésbicas a gente tem que levar em consideração essas particularidades queria agradecer a deputada estadual Bela Bela você que é uma representatividade obrigada por defender bandeiras tão importantes você que tem feito a diferença no nosso estado e principalmente para a nossa comunidade levantando essas questões tão importantes como essa daqui que a gente está aqui hoje debatendo em uma audiência políticas públicas para mulheres como nós mulheres lésbicas então assim muito obrigado pessoal a Mari também que intermediou aí mas você bem objetiva tinha feito um monte de anotações aqui mas fui contemplada com várias falas de mulheres incríveis aí inclusive de pesquisadoras da professora que trouxe os conceitos mas eu queria falar um pouquinho a partir da minha realidade para começar enfim com esse negócio do áudio acabei não me apresentando sou ativista social sou militante de alguns movimentos sociais inclusive um em comum com a Bela que é a luta por moradia que a gente entende que garante dignidade pelo menos um pouquinho para as pessoas e a gente vem levantando várias bandeiras aqui mas sou militante do movimento LGBT mais aqui da minha cidade talvez alguns já me conheçam inclusive por uma reportagem onde a gente apareceu no Profissão Repórter que a gente realizou o casamento coletivo a gente estou à frente da parada aqui da minha cidade desde o ano de 2017 esse ano a gente vai realizar a 14ª edição então por mais que seja uma cidade do interior a gente está falando de uma cidade pouco mais de 100 mil habitantes para vocês entenderem do lugar que eu falo então tudo isso representa um rompimento de barreiras porque a gente está falando de uma cidade pequena conservadora felizmente a gente já conseguiu romper alguns tabus e alguns padrões principalmente porque a gente não deita para LGBTfóbico mesmo com tantos riscos que a gente corre eu se eu fosse contar histórias aqui talvez a gente teria que utilizar uma semana inclusive de violência policial contra pessoas da nossa comunidade pessoas que deveriam garantir a nossa segurança infelizmente várias coisas acontecem achei extremamente interessante quando foi falado da falta de sensibilidade da falta de capacitação se a gente quer pensar em políticas públicas debatendo esse tema a gente tem que começar pensando referente a essas questões levando em consideração a questão da segurança pública mas eu queria falar um pouquinho de forma específica da nossa cidade já que a gente está no espaço para poder debater políticas públicas aproveitar o espaço do legislativo e que tem a presença de deputadas deputados estaduais aqui para chamar atenção para a nossa realidade quando a gente fala da questão de tipificar os boletins de ocorrência no nosso caso é um pouco mais complexo porque quando a gente liga no 190 não cai aqui em Tuiutaba a central de atendimento cai em uma outra cidade e aí é um problema não só para a questão de violência contra lésbicas mas de violência contra mulheres mulheres héteros enfim outros tipos de violência porque imaginem só vocês eu pegar meu telefone ligar no 190 para poder fazer uma denúncia vai cair lá em Uberlândia no centro de atendimento de Uberlândia e aí eu tenho que rezar orar para dar tempo essa é a nossa realidade aqui hoje em Tuiutaba o 190 não está aqui por uma questão de economia de recursos aí do nosso governador inclusive vocês enquanto deputados se puderem dar uma atenção porque isso representa uma série de problemas uma série de transtornos a gente liga cai lá em Uberlândia aí você tem que explicar qual rua da onde você está falando rezar orar recorrer a algum tipo de entidade independente da sua religião para dar tempo essa é a nossa realidade hoje aqui em Tuiutaba tá? a gente não tem sequer uma central de atendimento na nossa cidade tá? e para além disso vários outros problemas que a gente tem aí então por que eu estou falando disso? porque quando a gente fala de políticas públicas a gente tem que levar em consideração as particularidades inclusive as particularidades de cidades do interior a gente tem uma dificuldade para registrar um boletim de ocorrência quem dirá para tipificar um crime de lesbocídio quem dirá para tipificar um crime de LGBTfobia é sobre isso que a gente está falando aqui a gente tem dificuldades para conseguir registrar um boletim de ocorrência aqui funciona de segunda a sexta a delegacia então você tem que rezar de segunda a sexta em horário comercial para você não sofrer nenhum tipo de violência durante o final de semana só pode acontecer em horário comercial e de segunda a sexta não pode acontecer algum tipo de violência nos finais de semana então é sobre isso que a gente leva em consideração quando falar de políticas públicas inclusive para mulheres lésbicas que muitas vezes a nossa invisibilidade começa dentro do próprio movimento que tenta invisibilizar nós mulheres lésbicas e é por isso que eu fiz uma articulação inclusive aqui na minha cidade para tomar a frente da parada que a gente entende que é um movimento cultural, social e político para que a gente pudesse ter visibilidade principalmente porque a gente cansou de falar e não ser ouvida é sobre isso que a gente está falando e várias outras ações que a gente vem desenvolvendo mas é só para finalizar além de querer chamar atenção para as demandas das cidades do interior e para as particularidades do movimento LGBT+, que como foi falado a gente lembrar que a gente está em um ano eleitoral tá que a gente não tenha que mendigar apoio básico para aqueles que são apoiadores da nossa causa somente quando é conveniente e principalmente em período eleitoral para que a gente tenha de fato representatividade ocupando espaços como de prefeituras do legislativo espaços como esse que a gente está fazendo esse debate aqui também para que a gente não tenha que mendigar o básico para que a gente é cara enfim são tantas coisas né que a gente poderia falar mas principalmente que a gente não esqueça que a gente está em um ano eleitoral a política interfere diretamente nas nossas vidas e quando tem pessoas que sentem na pele assim como a gente sabe dos preconceitos e tudo mais é diferente é diferente desde pensar políticas públicas até em pensar destinação de recursos para garantir desde desde a realização de uma parada até outras ações então é sobre isso queria agradecer o espaço queria agradecer a oportunidade é super importante poder estar aqui poder debater principalmente nesses espaços que se a gente não ocupar eu costumo falar que a gente tem que tomar de assalto aquilo que é nosso por direito né que a gente chegue metendo o pé na porta e é sobre então quanto é importante a gente ocupar esses espaços do legislativo que a gente ocupe cada vez mais e mais espaços e esteja representados por pessoas que de fato representem a nossa comunidade que de fato seja uma representatividade é isso um abraço muito obrigado pela oportunidade e estamos juntos nessa construção e estamos juntos nas lutas é isso obrigada Bárbara que bom ter o Triângulo Mineiro participando dessa audiência e vamos fazer aqui também o encaminhamento para que a Delegacia Especializada de Direitos da Mulher e também de intolerância né usa o termo intolerância possa ser estendida para Ituiutaba e que a Polícia Militar né também a Patrulha Maria da Penha atue em Ituiutaba a gente sabe que não é isso que vai completamente atender a nós necessidades de mulheres lésbicas a política de proteção a mulher em geral porque há muita invisibilidade sobre a condição das mulheres lésbicas mas quando a gente fala que não tem sequer uma possibilidade de uma mulher que esteja sofrendo violência uma mulher cisgênera heterossexual de ter um atendimento pela polícia no município que dirá também mulheres travestis transexuais e lésbicas né a situação ainda é mais agravada que a gente possa estender essa cobertura para Ituiutaba obrigada aí pela presença gente agora de novo mais uma pessoa do microfone que me pediu a palavra é a Patrícia a Valcina Kyria La Roche pediu a palavra e depois eu vou retornar aqui à mesa com a Patrícia para fazer uma sugestão obrigada viu é só para acrescentar algumas coisas na nossa fala desculpe Cintia mas é só para para ficar bem entendido aqui com as pessoas em relação a BISP é uma máquina virtual 24 horas essa máquina existe em um estado americano é o Washington D.C e aqui no Brasil no estado de Minas Gerais é um mecanismo de ponta repito uma máquina 24 horas e ela dará toda a transparência que nós estamos precisando eu trouxe até um filminho uma pena que eu só tenho cinco minutos né e o filme também tem cinco minutos então eu preferi fazer a fala no início dessa caminhada aqui eu sou amiga da Soraya Menezes que foi muito bem lembrada aqui foram as instituições que deram início às paradas LGBT a Soraya é uma grande amiga sempre me apoiou antes de eu estar ponto gov eu estava vice-presidente de uma instituição e depois presidente dessa mesma instituição que é a ASTRAV Associação de Travestis Transsexuais de Minas Gerais então é uma caminhada longa e retornando ao Estado no final de 2021 nós pudemos participar do curso de formação da Polícia Civil uma pena que a delegada não está presente um curso EAD criamos na CEDESI mais um curso de direitos das pessoas LGBTQIA+, disponível a toda a sociedade e convidamos o professor Flávio Bahia da OAB Diversidade para ministrar mais um curso que será gravado na nossa rede Minas de televisão as nossas campanhas também foram feitas a campanha de diversidade chamamos diversos atores e atrizes cantores foi divulgado na rede Minas e spot na Rádio em Confidência para todos os estados de Minas Gerais vinculado duas vezes o curso de EAD no primeiro ano quando eu voltei para o Estado final de 2021 3 mil pessoas acessaram 3 mil alunos e no ano seguinte o ano passado mais 3 mil pessoas também participou desse curso EAD da Polícia Civil que é Direitos das Pessoas LGBT em relação à Segurança Pública quero entrar aqui na BISP porque no seu documento tem essa questão dos dados científicos os dados científicos que aqui dão base às proposições de políticas públicas obviamente todo mundo aqui sabe então na BISP tem todo tipo de cruzamento essa máquina é muito bacana vale a pena vocês acessarem eu tenho aqui está disponível quem tiver interesse de conhecer e criamos o painel LGBT a gente ainda diz está em construção não ele está ativo e ele concorreu a um prêmio internacional a questão de divulgação por parte do Estado cabe ao Estado entender que deve divulgar ou não não cabe a Valkyrie infelizmente eu não tenho esse poder não tenho uma caneta eu gostaria muito que isso tivesse sido público e talvez nessa audiência as pessoas estivessem um pouco mais contempladas com esses avanços das nossas políticas sabe e foi muito importante a esse pouquinho de fala aqui viu Cíndia peço mais uma vez desculpa ter acrescido aqui na sua fala porque as pessoas sabem e nesse vídeo Bela ao finalzinho eu falo da importância do policial da ponta preencher esses campos que para mim foi muito difícil sem nenhum narcisismo a Valkyria defender a inclusão e nós temos uma melhoria da inclusão desses campos LGBTQIA+, no Redes e a proposta também foi da nossa diretoria da criação da delegacia virtual então no site da delegacia eu tenho um documento aqui com o QR Code da nossa campanha eu pedi para colocar no ar aqui está no WhatsApp dos assessores aqui para você conseguir colocar que aí vocês terão acesso através do nosso QR Code para o nosso dia 17 de maio e o ano passado retrasado nós fomos eu gostaria que a Polícia Civil estivesse aqui na parada de Belo Horizonte também iniciar a campanha de erradicação a subnotificação dos dados crimes então nós começamos da parada LGBT do ano passado e no dia 17 já estamos com a nova campanha aqui para conseguirmos finalmente erradicar essa subnotificação então é isso foi importante trazer isso aqui para você ter conhecimento depois eu te encaminho tudo formalmente quando você me requerer lá e aqui eu estou à disposição quem tiver dúvida como que isso está sendo feito o vídeo é muito bacana assistam porque o vídeo vai por todas essas passas do Estado não foi só a CEDES obviamente que isso está na Prodente que é onde é o armazenamento o Estado antes tinha o armazém de dados e quando eu fiz esse trabalho de dois anos na Bispe quando eu vi essa máquina lá eu falei não, espera aí vamos criar o painel LGBT no Estado e ali eu percebi quanto o nosso REDS conhecido como boletim de ocorrência estava aquém de atender a nossa sociedade não é só em Minas Gerais não gente as políticas públicas em geral estão aquém de atender o cidadão no Brasil então lá eu percebi que o REDS anteriormente estou terminando o REDS não alcançava área rural por exemplo a questão da cor da pele o albinismo estava em setor diferente em lugar diferente estava como raça até os animais nós temos albinismo nos animais então estava em lugar então tudo isso eu fui brigando internamente no governo não, isso tem que ser mudado então se for uma pena a gente não ter podido ouvir das polícias isso e talvez até contrapor aqui porque nós fizemos essa proposição e foi aceito pelo Estado não foi nada negado das loucuras lá da Valkyria e nós fizemos essas mudanças e é importante demais essa audiência para a gente cobrar isso e no nosso vídeo ao final eu falo a Prodengi fala a Sejuspi fala depois a C10 fala sou eu quem falo e ao final eu falo do policial da ponta preencher corretamente que nada vale daquela máquina maravilhosa que todo mundo está falando ela é traduzida em inglês concorreu a prêmio internacional painel LGBT pena que não apareceu na Globo e ali ao final eu falo da importância porque se ele não preencher não adianta a máquina a máquina não vai ter esse dado é isso tá gente obrigada desculpa legal Valkyria é muito legal saber dessas iniciativas que bom que você falou logo no início eu falei assim vem compor nossa mesa porque é importante a diretoria dentro da C10 e o trabalho que vem desenvolvendo eu sei que começaram a ser disponibilizados alguns dados sobre violência contra pessoas LGBT na polícia civil desde o ano passado mas de fato a defasagem é estar principalmente no preenchimento então isso é é fundamental que a gente avance nesse sentido o vídeo eu vou disponibilizar para as participantes mas vai ficar também nos registros dessa audiência pública tá bom vou passar agora para a Patrícia eu queria só fazer uma observação eu escutei todas as pessoas falando e uma das coisas que foi trazida aqui foi da importância de ter o campo no boletim de ocorrência para que seja preenchida a orientação sexual das pessoas e de fato é muito importante que tenha esse campo mas eu vivi a experiência de ir à delegacia e de e de ter o campo preenchido sem ser perguntado a mim a minha orientação sexual o delegado ele inferiu que eu era uma mulher lésbica a partir dos códigos de feminilidade que eu não carrego e a partir dali ele fez o preenchimento sem me comunicar e sem me consultar né e assim como a minha companheira também teve a orientação sexual preenchida como lésbica porque ela estava com uma mulher então ela não poderia ter outra orientação sexual né então a gente tem duas dificuldades o primeiro é que a gente não tem acesso ao que está sendo escrito ali é eu só consegui tipificar o que aconteceu comigo pelo conhecimento que eu tenho eu eu estou na militância há 20 anos eu sabe assim eu sou especialista em gênero e sexualidade então eu tenho um histórico que tem esse entendimento né então eu consegui a partir de muita insistência eu fiquei até as 5h20 da manhã na delegacia para que eu pudesse prestar o depoimento porque eu sabia que se eu saísse de lá sem prestar o meu depoimento eu iria sair de lá com o caso tipificado como injúria e não é injúria o nome disso é LGBTfobia e tem uma lei para isso né e uma outra coisa assim eu disse que eu queria eu acho que a gente precisa de ter um encaminhamento no sentido de de entender eu acho que que é triste pensar né assim que a a população LGBT ela ainda não ela ainda não ela ainda não conseguiu né assim ela não ela não alcança a condição humana ela ela não é considerada humana né é pensar que nós precisamos capacitar a polícia no trato com a população LGBT é traduzindo em outras palavras é contar a polícia que ela não pode cometer o crime de LGBTfobia contra a população né então é do mesmo jeito que existem alguns critérios para que você ingresse é no serviço público né de segurança isso deveria ser um critério né se a população é diversa o policial que vai fazer parte da corporação ele precisa ser avaliado em relação a isso sabe então não é capacitar porque a gente fica enxugando gelo não é capacitar é fazer com que isso seja incluído no critério para a contratação assim como tem um exame psicotécnico que avalia as condições que isso seja avaliado também né a gente precisa acreditar que a psicologia é capaz de identificar algumas alguns sinais então a minha a minha assim a minha indicação é essa assim é pensarmos a possibilidade de fazer com que entre os critérios para se exercer esse trabalho esteja que a pessoa não tenha traços LGBTfóbicos porque aí a gente não vai precisar capacitá-los a gente vai conseguir fazer um processo que é um processo de refinamento sabe a gente está lá atrás ainda falando com eles que eles não podem ser LGBTfóbicos conosco a gente já podia ter avançado muito mais então essa é a minha proposta assim sabe pensarmos numa forma de fazer com que isso seja de fato um critério de seleção obrigada obrigada Patrícia ó que fosse um critério de seleção do serviço público eu concordo mas eu sei que essa é uma luta que nós ainda vamos construir sabe ainda vamos traçar porque está certo como é que você vai combater o crime sendo que você é ator desse crime porque LGBTfobia é crime então muito muito pertinente o que você trouxe para a gente e que não seja naturalizada a LGBTfobia né gente eu vivi depois da das ameaças de morte tortura estupro corretivo também um tempo sobre a escolta da polícia militar e tive tanto eu quanto uma assessora do meu mandato um episódio de lesbofobia com a própria escolta olha que situação difícil tivemos que levar isso adiante e sempre foi minimizado se isso é minimizado para uma deputada estadual que dirá para uma mulher que chega o tempo inteiro para fazer uma denúncia como foi o seu caso sabe Patrícia então a gente precisa que isso não seja naturalizado na polícia civil na polícia militar e quando a gente fala da conscientização da formação não é exatamente uma formação que a gente acha que vai ser hiper transformadora eu acredito na educação como transformação mas é que pelo menos aquilo venha enquanto orientação para que depois possa ser exemplarmente cobrado porque o que a gente precisa é de responsabilização dos sujeitos que praticam as violências sejam eles servidores da segurança pública ou outras pessoas é importante que a gente lembre aqui que Luana Barbosa que é a lei que nós vamos também propor para a Assembleia Legislativa Ana Azevedo já está na construção e como também desdobramento dessa audiência pública que a gente não esqueça que Luana Barbosa foi assassinada por ser mulher por ser preta por ser mãe por ser sapatão por estar na periferia justamente pela polícia militar quem deveria protegê-la quem deveria garantir a sua segurança então Luana Barbosa presente e acho que essa audiência pública passa esse recado nós mulheres lésbicas sapatão queremos o nosso direito à família ao amor à dignidade à felicidade e não vamos aceitar a lesbofobia e o lesbocídio avançando no ritmo acelerado como vem avançando no nosso país no nosso continente é inaceitável o que aconteceu com as nossas companheiras argentinas é inaceitável o que aconteceu com o Carol Campelo é inaceitável o que passam várias mulheres com assassinadas de forma brutal simplesmente por serem mulheres lésbicas pelo seu corpo não ser apropriável pelo padrão geralmente masculino cisgênero então é muito importante que a gente tire essas lições aqui da audiência pública colocar todo o movimento social assim que o nosso mandato tem esse compromisso tem essa disposição tem essa batalha a gente constrói um gabinete bastante sapatão e muitas mulheres lésbicas também compondo o nosso gabinete e e é isso nós nos encontraremos nas lutas nas bicicletadas nas marchas na truque e sempre na luta alguém quer colocar uma palavra final também Joseli sim acho que primeiro agradecer e aí eu tinha esquecido também acho que publicamente porque a gente tem que agradecer publicamente a nossa sapatão móquica dela Patrícia também estava aí nesse corre a todos e a todas esses movimentos maravilhosos para a gente acontecer para essa realização se concretizar foi muito importante esse envolvimento do movimento é essa que é essa ponte essa ponte da institucionalidade junto com os movimentos sociais esse é o nosso papel e é essa forma de a gente cobrar e a gente estar nesse lugar se nós estamos aqui hoje se Bela está sentada no lugar que ela senta hoje é graça a nós é graça a canetada que a gente vem dando e é graça a radicalização que nós vamos fazer na urna e aí chamar aqui para todos e todas e todos a gente também enquanto coletivo Obrejo da Sapas é muito parceiro da Trunk Maravilhoso e aí Lara acabou de dar um recado aqui que vai abrir as inscrições no Instagram então curta lá no Instagram acompanha no Instagram vai abrir as inscrições para poder acompanhar todo o processo pode falar aqui Lara acompanha no Instagram em breve a gente abre as inscrições Real Saque a Trunk é um bloco para pessoas lésbicas bissexuais pansexuais e trans então só ficar de olho lá inscrever e no Instagram vocês acompanham todas as novidades só isso mesmo e para finalizar eu queria finalizar para terminar lembrando também a sempre presente Débora Costa também acho que de uma favelada para outra favelada ela sempre falava nos textos dela um texto bem pequeno que eu acho que é muito importante para a gente no meio do desespero imploro para não sentir esqueço que só faz sentido se eu tiver sentindo então que podemos continuar sentindo amando e lutando e resistindo pelos nossos corpos pela nossa existência na vida porque é com vocês é para vocês que a gente está aqui também então vamos continuar amando desejando gozando o poder de ser quem somos e é sobre isso nada de nós sem nós valeu é nós obrigada todas todos e todes vamos firmes seguir nessa luta por mais mulher e sapatão na política na polícia militar na polícia civil na guarda municipal em todos os lugares onde a gente puder estar ocupar e transformar então eu encerro essa audiência pública agradeço a participação de todas e convido todo mundo os deputados para a próxima reunião ordinária vai fazer uma foto aqui gente cadê os 44 43 adeus